A CIDADE NO BRASIL Essa cena aqui é massa Funcionou, hora de acabar com ele Não toque, não toque, não toque, não toque Eu tomei um... esquisito Ah, você sabe, um agente de pescador é particular Estou de centro Opa, estou aqui Thompson Opa Ele é a perna galera, ele é a perna Eu entro nisso Bora E ai Mila E ai Stephanie O fim das contas é disso Grande luta Nós somos pessoas muito diferentes E ai Alcino GG Podemos dizer que seus dias de chefão das drogas acabaram? Por favor Claro Por hora Mas foi uma boa carreira Eu não descreveria assim Valeu Lily, obrigado pelas estrelas Ah, isso é novidade Nossa ele ficou dentro do Obrigado Lily E ai Carlos Eu não Eu gosto de você Bora E ai Leila, Juliana Bora Beleza Beleza Nossa, isso foi dramático Concluída a missão do Tombstone Vão ficar suprimidos Acho que não o suficiente Tá bom por enquanto Pete Tapinha nas costas por isso Como é que vocês estão galerinha? Como é que foi o final de semana de vocês ai? Tudo certo Como é que foi? Como é que foi? Tudo bem Spidey, não se preocupe Todo mundo O final de semana de vocês ai Bora Vamo lá galerinha Vamo lá Vamo tentar compartilhar o máximo ai galera Deixar o like Vamo lá É mod? Como assim Renan? Não Normal ué É o jogo do PS5 Ok Até quem vive onde Judas perdeu as botas Já sabe da perseguição em alta velocidade Entre a polícia, o Spider-Man e os demônios Mais uma vez o Spider-Man pega uma situação ruim e deixa mil vezes pior E temos um ouvinte muito inteligente que concorda comigo Você está no ar com o J. Jonah Jameson É senhor Jameson Eu tava indo pro trabalho e quase fui atropelado Eu sei que o Spider-Man são... Então Juliana Não estou 100% não Mas... estou melhorando Não estou 100% não Ainda tenho muita dor de cabeça ainda Sou a vítima do sequestro e acho isso ótimo Mas eu podia ter um vídeo Não sou você Esse é o problema daquele maníaco mascarado A polícia pode coordenar esforços, interditar ruas, bloquear passagens inteiras Porque são uma equipe O Spider-Man é o único homem que só liga para uma coisa Spider-Man E você quase pagou por isso Com sua vida E aí Esse é o PS5 Galerinha É Adriane não tem mobile Vamos ativar as torres aqui galera Eu quero fazer 100% do jogo dessa vez, tá? Quero fazer 100% do jogo dessa vez Quero fazer 100% do jogo dessa vez A torre dos Avengers é tão legal. A torre da costa oeste agora. Provavelmente é surfando ou sei lá. Surfando. Galera deixa o like. Clica na estrelinha. Compartilha. E boa semana pra nós galera. Tamo junto. Vambora. O gráfico é muito bom né galera. Muito bom o gráfico né. E aí Douglas Brito. Douglas Xavier. Beleza mais uma torre ativada. Tem uma torre pra lá agora galera. Eu vou trazer também o Spider-Man no PC. Tá galera. Com os mods do. Vai ter mods do Tobey Maguire. Vai ter mods de tudo que é personagem. Que tá longe de tudo que é personagem. Nossa. Que tá longe de tudo. Que tá longe de tudo. Abaixo de tudo. Tem uma torre. Expressão. Galera, podem comentar aí, podem interagir à vontade. Onde que está isso aqui? Será que está aí embaixo? Pode comentar, pode interagir aí, galera. Vamos embora. Meio bugado essa câmera aqui, né, velho? E aí, Leonardo? E aí, Marcia? E aí, Janderson? Nossa, cara, é bugado demais. E aí, Rodolfo? E aí, Marcos Santos? Carlos, Manuel. Galera, eu estou fazendo todas as coisas aqui, pegando todas as coisas. Depois a gente vai fazer as missões principais também. Vou fazer as... Vou pegar as mochilas aqui. Só que, olha, é meio bugado, velho, cara. Está vendo? Tem que ficar certinho. Não, dia 12, Rodolfo. Dia 12 e lança para PC. Aí eu vou trazer de novo, dia 12, tá? Dia 12 de agosto. Só que aí, com os gráficos melhores do que esse, né, galera? Os gráficos vão estar melhores do que esse. E até está muito bom o gráfico para vocês aí que estão assistindo, né? Mas vai estar melhor ainda. O que é isso aqui? Lá embaixo? E aí, Fernando? E aí, Fernando? Tudo certo? Vai sim, Yasmin. Amigos, o mentor por traço, o atentado à prefeitura, finalmente teve o que merece. E acreditem ou não, é o filantropo, Márcio. Vai sim, vai sim, Yasmin. Vou falar daqui a pouco sobre o psicológico perturbado de médico e monstro necessário para levar essa vida à lua. Mas primeiro, um aviso a todos comemorando essa prisão. Cara, tem que fazer muita coisa no mapa, hein, velho? Mas vejam só quanta coisa ninguém sabia. Há quanto tempo ele era suspeito e ninguém contou. Há quanto tempo ele tinha uma arma biológica que podia matar todos nós. Não deviam ter nos contado? Evacuado a cidade? Não é mero acidente ninguém ter nos avisado para proteger a nós e as nossas famílias. Alguém tomou essa decisão. Foi a polícia. O prefeito de um culpado eu tenho certeza. E seu nome é... Spider-Man. Spider-Man. O que tem a ver com isso, cara? Então, o objetivo aqui, mano, tem a história, né, para você seguir. O Dr. Octavius é o personagem, o vilão principal. E... E a gente tem que derrotar alguns vilões também que vão aparecendo, salvando as pessoas na rua. Vida de Spider-Man mesmo, mano. Vida de Spider-Man mesmo. A BGS? A BGS... Tamo lá já, né, mano? Tamo lá. Salve, Santos. Beleza. Mais um. Felicia, você sabe que eu vou te pegar. Jogo no PS5, mano. Jogo no PS5, Janice. Terror? Terror é complicado, hein, mano. Aí você me quebra. Mas eu vou jogar um jogo... Que é pouquinho o terror. Eu acho que é amanhã. O The Evil Within 2. É um pouquinho o terror. Bora. E aí, Johnny? Oi. Parker. Bem a tempo... De comemorar. Comemorar? Pera. Cadê os braços? Caramba. Que demais. Mas como você... Rede neural intracraniana. Velocidade de neurotransmissão abaixo de um nanosegundo. Mais rápido que os sinais dentro do cérebro. Ainda mais uma prótese externa. Conseguimos, Peter. Ninguém pode tirar isso de nós. Incrível. Eu... E seu trabalho na rede neural foi a chave... Mas ainda nem testamos. Não sabemos de tanta coisa. É uma maravilha. Aqui. Dê uma olhada. Galera, um like para 200. Isso é impressionante. E bora compartilhar bastante aí, galerinha. Hum. Mais um pequeno erro. Peco de voltagem. Vamos ver se deu certo. Não. Espero que tenha estabilizado. Um like só para 200, hein? Vamos que vamos. Olha o tanto de coisa. De efeito. Isso não é bom. Doutor? Doutor, eu achei impossível o problema. Tudo tem problema se você olhar. Mas a sorte favorece os audazes. É hora de mostrar ao mundo o que fizemos. Otto, a rede neural não isolou seus neurônios motores. Pode estar afetando outras partes do seu cérebro. Suas inibições, seu humor. Acho que a gente precisa de mais testes. Já testamos demais. Bora. Pela primeira vez na vida, eu não me sinto um fracasso. Me sinto eu mesmo. Valeu, Thiago. Otto, você não é um fracasso. Valeu, Thiago. Mas isso pode danificar sua mente para sempre. Por favor. Certo. Certo. Esse Homem-Aranha tem quantas horas de game no play? Não se preocupa. Dá para zerar em umas 15 horas. Vou continuar. Dá para zerar. Corrigir umas falhas. Vai. Vai. Fazendo só as principais. Entendeu? Sim. Agora, se eu fazer tudo... Dá umas 25 horas, 30 horas. Por... Por tudo. Estamos ao vivo no Terminal Grand Central, onde o prefeito vai falar com a imprensa. Martin Lee está atrás das grávidas. E aí, Junior. Quando eu prometo algo à cidade, eu cumpro. Olha lá. O povo de Nova York logo vai tomar uma decisão que pode mudar o curso da cidade para sempre. Quando vocês forem votar, lembrem-se do que eu fiz. Nós estamos mais seguros agora do que nunca. Mentiroso! Você não tem nem ideia do que eu planejei para você. Tem bastante missão secundária, Paulo. Bastante. Eu vou fazer... E aí, Pete? Oi, Miles. Eu só queria ver como está com tudo isso do Lee. Olha, se você não quiser mais trabalhar lá, eu e a May vamos entender. Eu quis largar quando soube. Mas aí, lembrei do que o meu pai dizia. Um herói é só um cara que não desiste. É verdade. Isso se ele estiver fazendo a coisa certa. Eu arranjei essa empresa para você. Não quero que você continue se ache errado. As pessoas aqui... Nada do que o Martin Lee fez é culpa deles. Eles precisam de ajuda e eu estou ajudando. Acho que o meu pai ia querer que eu ficasse. Ia ficar orgulhoso. Tenho certeza disso. E, Miles, também estou orgulhoso. Quando eu quiser conversar, me liga. E aí, Marconi? Eu tenho que ir. A May me deu uma lista de materiais de escritório para comprar. Falou? Vamos fazer umas missões secundárias aqui, galerinha. Spider-Man, preciso da sua ajuda. Meu colega de quarto está desaparecido desde a festa de Halloween. Tá certo. Tem o nome dele? Onde foi visto pela última vez? O nome dele é Carlos. Fiz uma busca por reconhecimento facial nas mídias sociais. Aqui. Te mando por mensagem o que eu encontrei. Que esperto. Qual o seu nome? Felipe Chang. Tá. Vou encontrar o Carlos. Se você souber de mais coisas sobre os desaparecidos, me avisa. Tá bom. E aí, Claudio. Tudo bem? Agora preciso descobrir de onde é essa foto. Estou vendo a estátua da liberdade. Então deve ser bem ao sul daqui. Não é perto da universidade. Provavelmente seja no Financial Test. Tá, vamos no lugar alto aqui, galera. Felipe, estou indo para onde a foto foi tirada. Ela é recente? Marcação de tempo de meia hora atrás. Bela heurística. Você criou aquele rastreador facial sozinho? Sim. É meu projeto de tese. Tomara que ele me acha que eu consegui um emprego. Se der certo, você pode me indicar como referência. Vocês querem que troque o uniforme, galera? Ou tá bom esse por enquanto? Isso fica ao sul da S.U. Provavelmente no Financial District. E aí, Paula? Se eu descobrir a localização da foto, acho que consigo encontrar o colega de quarto do filho. Esse é o Spider-Man. S4. S5. Pra lá mesmo. Bora, galera. Lembrando que eu vou fazer 4 horas e meia de Spider-Man, tá, galera? E a noite... Mais 5 horas de live. Tá bom? Qual o uniforme que vocês querem, hein, galera? Fala aí. Qual o uniforme que vocês querem? Só falar. Não, eu não platinei o jogo ainda, galera. Eu vou platinar dessa vez ao vivo. Eu não platinei o jogo ainda. Eu vou platinar dessa vez ao vivo. Com certeza não é perto da S.U. Preciso ir pro sul. Se parece com aquele lugar. Os estudantes estão agindo como os da festa de Halloween. O Lee deve ter corrompido eles. Como é que tá, Oliver? Certo, certo, mano? Esse foi o último. E aí, Felipe? E aí, Miro? Atrasado, mas chegou? O que aconteceu? Tava tudo bem e aí, de repente... Muita raiva. Eu não conseguia raciocinar direito. Agora acabou. Acho que eu vou ficar longe da internet um pouco. PS5, Ângelo. PS5. Galera, eu gosto bastante desse daqui, ó. Sem vocês, mas eu gosto bastante. É o... É o... Tradicional, não é? É o clássico. Esse daqui é o clássico. E aí, Eduardo? E aí, Caio? A noite vai ser... The Last of Us 2, Márcia. A noite vai ser The Last of Us 2. Esse é legal, galera? Vocês acham que é muito simples. Esse aqui é o clássico, né? Esse aqui é o classicão. Então, Oliver, não melorei 100% não, mano. Tô com muita dor de cabeça ainda, cara. É bem coisa da Black Cat. Mas... Tamo indo, né? Pobre Spider. Eu sei que te decepcionei aprontando de novo, mas em... Perfeição não se mexe. Tamo indo, cara. É, dia 12 de agosto, Oliver. Dia 12 de agosto. Parabéns, Capitão. Você pegou o terrorista da prefeitura. Nós o pegamos. Tanto faz como tanto fez. O que eu quero dizer é que você ainda trabalhando demais ultimamente. Devia tirar umas férias. Eu não sou bem do tipo turista, mas quando estivermos reunindo o resto do pessoal do Lee, talvez tire. Nada de avião nem malas. Só dormir sem interrupções. Eita, mulher festeira, senhor. Mas assim, faz o que você achar melhor. Bom, não. Você merece. E aí, Albert? Tudo bem? Oi, gente. Observando aves. Tem uns bolos por aí. Não quero que o pessoal lá dentro se sinta excluído. Beleza, vambora. Descendo. Galera, fácil igual o Albert aí, ó. Estomação notifying. MJ, tô no primeiro lugar da sua lista. Adivinha o que eu achei? Demônios. Acertou na mosca. Tenta descobrir o que eles estão tramando enquanto eu dou um oito. Beleza. 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 Boa. Boa. Nunca jogou esse jogo aqui, Oliver. Nunca jogou esse jogo, Oliver. Nossa, até bugou a câmera. Espero que os caras novos sejam melhorzinhos, porque os últimos... Que tédio. Peter, dizem que esse lugar importa supermiss para as lojas de Chinatown. O que eles importam aqui não é nenhuma lembrancinha legal. Drogas. Demônios. Parece que trazem os colegas em containers de China. Isso explica um monte de estrangeiros com ficha criminal entrando no país. Beleza. Vocês parecem bravos. Eu admito, gastei minhas piadas boas com os outros. Mas não uso de repetir. É tipo uma banda fazendo ficha pela quarta vez e que ninguém aguenta mais. Ei, Alexandre. Alexandro. Alessandro. Nossa, velho. Eu tô ruim de nome, hein. Galerinha, o nome do jogo é Spider-Man, né, galerinha. Exclamação jogo aí, galerinha. Achei que essa pergunta de nome do jogo não ia acontecer hoje, mas... Tá acontecendo ainda. Valeu, Gleison. Obrigado pelas estrelas, mano. Ah, mas ainda pergunta, viu, Rogério? Ainda pergunta, mano. Tá na tag, tá na capa. Tá no título. Digita aí, galera. Exclamação jogo. Digita aí. GG. Esse uniforme aqui é bonito, galera. Esse uniforme aqui é bonito. MJ, chama a polícia. Todos os demônios foram derrotados. Não se esqueça do meu souvenir. Esse uniforme aqui é bonito. Bora, galera. Oito likes pra gente bater 300, hein. Oito likes pra 300. Oito likes pra 300. Eu vou colocar esse uniforme aqui, galera. Eu sei que vocês gostam desse uniforme aqui. Eu sei que vocês gostam. Desse uniforme. Confucius Plaza. Eu bem que precisava da sabedoria dele agora. Vocês gostam desse aqui, né? Esse aqui vocês... Ei, Gabriel Pinheiro. Esse aqui vocês amam. Essas câmeras não são baratas. Se ela tá dura, por que deixaria isso por aí? É top. Isso aqui é top. Isso aqui é... Bom demais. Eu posso até deixar que me pegue, mas não hoje. A Black Cat gosta de brincar com os outros. Principalmente comigo. Pena que o Facebook não tá recomendando minha live. Tá bom. Esse é legal, galera? Esse uniforme? Ah, isso é um disparate. E uma tentativa clara de fazer com que ele saia impune. Só um imbecil acreditaria que uma hora ele é o senhor positivo. Ajudando gentilmente os pobres. E do nada vira o senhor negativo. Explodindo tudo e espera o povo. Howard? Vamos embora. Quanto tempo? Como é que vai o Pidge? Ele tá meio tristinho hoje. Senti falta dos primos. Os últimos dias foram meio difíceis pra gente. Os donos do meu prédio lotearam ele pra uso comercial. Tivemos que vir pro festa pra gente se restabelecer. Sinto muito, cara. Os locatários de Nova York são uns babacas às vezes. Quando eles me expulsaram de casa, soltaram todos os meus pássaros. Pidge foi o único que conseguiu me encontrar. Já procurei pelos outros por todos os lugares, mas com minha perna ruim e tal... Quer saber? Eu olho por aí. E se eu ficar de olho neles? E aí, Carolina? Você faria isso? Tudo bem? Muito obrigado. Se você por acaso encontrar um deles, me liga, por favor. Carolina, Arthur, Juan... Isso, Gustavo. É sim. Galerinha nova aí, não esquece de clicar na estrelinha, tá? Se vocês conseguem dropar essas estrelinhas grátis aí pra ajudar na meta. Vamos fazer uma missão do Hauer aqui. O Hauer. Iniciar. Vamos lá. E aí? E aí, Leandro, tudo bem? William, de Franca, salve. Eita, olha o canto. Não, Carolina. É... BS-5. Tá bom. Consegui. BS-5. Isso vai me fazer mal. Boa. Só faltam algumas amostras. Ah, e essa tava fedendo. Beleza. Falta só mais um pouco. Ué. Tá bom. Parece que temos três culpadas. Vou ter que tirar fotos pra provar. Tá, vou tirar foto aí. Tirando fotos. Estamos na época do Clarim. A vida era bem mais simples antes. Não, esse é o Peter Park. Esse é o normal. Esse é o... É o Peter Park mesmo. O cara bateu um cara indo pra longe, velho. Boa, Juan. Platinou ele já, Juan? Caramba. Caramba. Caramba, o cara foi embora mesmo, hein, velho. O cara foi embora mesmo. Olha. Foi pra longe. Olha. Foi pra longe. Beleza. Já era. Isso vai gerar um recall. Cortesia do Spider-Man. Amigo do meio ambiente. GG. Fizemos. E aí, Paulo Salatiel. Tudo certo? Valeu, Juan. Obrigado. Obrigado. E aí, Renatinha. Galera, quem puder compartilhar, compartilha, galera. Vamos bater aqueles 300 compartilhamentos aí de sempre. Pra me ajudar. Salve, Renatinha. Salve, Rafael. Salve, Juan. Salve pra todo mundo. Uma ótima semana pra nós. Olha o pombo. Pega o pombo. Por favor. Pega o pombo. Pega o pombo. Nada como fazer bom uso das minhas habilidades. Peguei o pombo. Agora sim. Valeu, Valercio. Ô, Howard. Acho que encontrei ambos os primos do Pidge. Meio sujo, umas pintinhas cinza. Acho que acabou de sujar a minha opagem. Clarence. Ele é uma peste, mas é um amor. Faz um carinho na cabeça dele e aponta ele na direção do festa. Ele sabe o caminho. Não esquece. Posso fazer o mesmo pelos outros que encontrar. Bora. Pega o pombo. E aí, Lucas. Tudo bem? Bora sim. Opa. Seu aniversário. Oi, Renatinha. Opa. Galerinha, todo mundo digita no chat parabéns para a Renatinha, que está completando anos hoje. Digita aí, galerinha. Parabéns. Spider-Man. Pegamos um atirador espionando o chefe de gabinete do prefeito Osborne. Tenho certeza de que existem outros alvos. O criminoso tinha um mapa da cidade com o tribunal circulado. Deixa comigo. Tenta conseguir mais informações sobre o nosso amiguinho. E retorna nesse número. Digita aí, todo mundo. Parabéns, galerinha. Para a Renatinha. Preciso me apressar. O ataque no tribunal pode acontecer a qualquer hora. Parabéns, Renata. Tudo de bom para você. Deus a abençoe. E aí, Guina. Se o atirador me vir perto do alvo, ele vai atirar. Minha única chance é pegar o atirador antes que ele atire. Bora. Bora, galerinha. Todo mundo. Parabéns. Não digita aí. E agora? Ninguém gosta de campers. Campers. Spider-Man, acessamos o telefone do suspeito. Encontramos mais nomes e locais. Parece que tudo vai acabar em questão de minutos. Relaxa, me manda o que você descobriu. Vários atiradores ou um spider? Tenho que ser rápido. Qualquer pessoa que trabalhou na campanha do Norman é um alvo em potencial agora. É uma boa forma de destruir o Osborne. Fazendo isso, ninguém vai querer ficar perto dele. Boa, galera. Boa. E aí, Edson. Tudo bem, mano? Vamos pegar os atiradores aí, galerinha. Vamos pegar os atiradores. Mais um atirador aqui. Tem que ser rápido. O atirador tem que estar aqui em algum lugar. Se eu chegar perto do alvo, o atirador vai disparar. Beleza. Um já era. Faltam dois. Faltam dois. Tamo junto, Renatinha. Mais um atirador aqui. Tenho que ver todos os locais vantajosos para um atirador. Beleza. Alvo seguro. Só falta mais um. Se eu demorar, pessoas morrerão. Então, bora, Spider-Man. E aí, Juan. Quanto tempo de live? Agora, cadê o assassino? Então. Vou fazer dez horas hoje no total. Duas lives. Duas lives de... Uma de quatro horas e meia. E outra de cinco horas. Os três atiradores já eram. Tá tudo bem? Nem tanto. Nosso suspeito disse que seus homens fizeram alguns turistas reféns. Disse que eles serão executados se não libertarmos. Temos uma possível localização com base nas torres telefônicas. Mas se virem, os policiais vão começar a atirar. Finge que tá negociando. Enrola eles. Vou deixar eles sem a moeda de troca. Eles não vão deixar testemunhas. Ou eu salvo os reféns, ou eles morrem. E aí, Marlon. E aí, Marlon. Tudo bem? E aí, Jean. Sim, Juan. Faço live de noite. Vou fazer live de noite. Se eles me virem, podem matar todos os reféns antes que eu me aproxime. Bora, galerinha. Então compartilha na live, galerinha. Então compartilha na live, seus cabeceiros de suvela. Precisamos de tempo para coordenar a liberação dos seus amigos. Sabemos que estão tentando ganhar tempo. Chega de gracinhas. Por que a polícia não faz alguma coisa? E aí, Osias? Se eu for visto, os reféns morrem. Tenho que acabar com eles em silêncio. Nossas exigências são simples. Libertem nossos companheiros, ou os reféns vão morrer. Tem que ser em silêncio, galera. Galera, todo mundo recebeu notificação do Facebook hoje? Todo mundo recebeu notificação? Todo mundo recebeu notificação? E aí, D-Line, tudo bem? Recebeu, recebeu, recebeu. Aqui é a foda, cara. E aí, D-Line, tudo certo? GG. Obrigado de novo, Spider-Man. Podia ter sido feio. Eu não saberia disso se não fosse por você. Formamos um belo time, policial. Olha, vê se convence os seus colegas a cooperarem em vez de atirarem em mim. Eu estou jogando no PS5, José Pedro. PS5. Eu melhorei? Razoavelmente. Mas... Estamos indo. E aí, Cauã, tudo bem? Eu sou do interior de São Paulo, maninho. Interior de São Paulo. Galera. Galera. 40 likes. Tenho que consertar as torres antes que toda a comunicação da cidade cabe. 40 likes para a gente bater 400, galera. O tamanho da área problemática oscila. Preciso me preparar para mudanças repentinas. 40 likes para 400. Muda bastante coisa, José Pedro. Ixi, muda muito. Ah, ah! Tenho que saber. Muda bastante coisa, José Pedro. Tráfico. Rps. Velocidade do jogo. Muda bastante coisa, mano. Uma já foi. Preciso consertar mais três para resolver o problema. Dá para usar os helicópteros para me balançar. Muita coisa depende da rede de celular. E aí, Gilson, tudo bem? Vai mandar estrelas, Celso? Pronto. Mas o serviço ainda não está completo. Vai mandar estrela, maninho. É só você clicar no símbolo da estrelinha. Ai, cara. Do lado direito do chat aí... Nossa, vou morrer. Do lado direito do chat tem uma estrelinha. Tá bom. Melhor não fazer isso de novo. Clica nessa estrelinha aí do lado direito. Já arrumei uma. Consegui um pouco de tempo, mas não posso me enrolar. Nossa, tem mais? Não posso perder tempo. Nossa, aqui é chato. Está ficando meio complicado. Essa missão é chata, hein? José Pedro, já que enviou 75 estrelas. Aí, ó. José Pedro conseguiu. Boa, José Pedro. Pronto. Agora os novenorquinos já podem compartilhar em direitinhas no metrô de novo. Obrigado, cara. Os serviços de emergência estão seguros, o que também é importante. Aí você pode... Se a rede tivesse caída, a Oscorp gastaria muito para consertar suas comunicações. Eles vão querer manter essa estação funcionando. O projeto do Harry vai continuar. Aí você pode ganhar grátis ou comprar. Aí vai de você, mano. E vocês, galera? Como é que vocês estão? Como que foi o final de semana de vocês? Abençoado? Adorei. T commented... Tzione. Abençoado. Valeu, Emerson. Obrigado, cara. Tamo junto. Esse é o Peter. E novidade E aí, Antônio, tamo junto Bora, galera Aqui eu só jogo o jogão, mano Segura o cimento Spider-Man, vamos dar uma lição nele Aqui é só jogão, mano Não tem jogo ruim, não Vocês estão atrasados Tudo bem, ainda sobrou um monte de chute Aqui vai o sofrimento Aqui vai o sofrimento Aqui vai o sofrimento Trainer Mike, wow, it doesn't hit E aí, Tony Boa tarde, mano Como é que tá? Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Obrigado Obrigado Mano Cu Algo Boa tarde Tamo junto, Tony Olha a bomba! Galera, lembrando que estou jogando o modo supremo, tá? Que é o mais difícil Pessoal, vamos acabar com isso O modo supremo mais difícil Nossa, cara Que difícil aqui, velho Reforços de novo? Isso só seria assentável se vocês tivessem num carro de palhaça Valeu, Juan Obrigado, Juan Bora, galera, clica no like aí Minha ajuda Minha ajuda Caramba, isso aqui foi difícil, hein Foi difícil, hein, galera Yuri, estou com um monte de bandidos incapacitados e entorpecentes sintéticos prontinhos te esperando Ótimo Vou fingir que foi uma dica anônima A galera não gosta muito do Spider-Man, né, galera É meio enjoativo, né Mas eu gosto muito de jogar Spider-Man, galera, em live Até a galera tem um gosto meio peculiar Para streamer Vamos lá E aí, Eurico A nova pesquisa chegou A aprovação do prefeito Osborn Decolou desde a prisão de Martin Li Ele parece bem perto da reeleição Temos um de seus partidários na linha Fala! Eu votei no prefeito Osborn Ele pegou o Li, a arma de destruição A Black Cat passou por aqui Estava fazendo isso pessoalmente quando eu peguei ela Ou, ela me pegou Tudo certo, Eurico Não deve ser só um flerte elaborado Ela não conhece aplicativos de namoro? Só pode estar tramando alguma Aí está até a casa do Tystone Tá cheia de obras valiosas Você tá brincando com fogo, Felícia Mas é bem sem estilo Todas as unidades Demos relatos de uma ocorrência com bomba Preciso de mais unidades em Lower East Side Vamos bater aqueles 500 likes aí galerinha Tudo certo, Eurico Tudo certo Graças a Deus Qual é a situação policial? Mais bombas instaladas pelos demônios Desarme o dispositivo primário Use a chave de acesso para acabar com o secundário Vamos para cá 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 Não quer mudar de estratégia mesmo né Beleza, hora de pegar a chave de acesso A bomba tá armada, pronto, consegui Espíder-me, cuidado, tiradores Tiradores Nossa, cara, minha vida E aí, Moisés Vamos lá, galera Merda, hein Mas que merda Lição falhou Um dos pombos do Howard Tenho que pegar eles É a minha responsabilidade pegar aquele pomba Beleza Pegamos mais um pombo Fazer a missão principal aqui agora Nada como uma explosão para dar uma acordada E aí, Beto Tudo na boa, mano? Tchau 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 A galera Galera tá chegando aí, galerinha Temos um roubo com arma, respondam Opa, vamos lá, derrotos os bandidos Beleza Beleza E aí, Johnny E aí, Johnny Prendeu o Fisk Fez todos os bandidos menores saírem das tocas Peter É, como tá? Ah, vou levando Eu não sei se eu acho legal você cuidar de tudo isso sozinha Precisam de ajuda Se eu perder umas horas de sono, tudo bem Você teve notícias do Sr. Lee desde... Ah, não O Martin que eu conheço nunca faria isso Seja lá o que virou Não vou me lembrar dele assim Então Como vai a MJ? É, ah... É, ela... Bom, é complicado Ah, sinceridade Foi assim que eu e o Ben superamos nossos problemas Vocês tiveram problemas? Ah, lógico Principalmente na sua idade Então Você é sincero com ela Ela te conhece mesmo? Ei, aumenta aí Quero ouvir isso Um porta-voz da polícia confirmou Que esse caminhão suspeito Estava levando o dispositivo usado No ataque da Grand Central Ah, isso não tem fim Peter? Bora, galera Bora, galera Yuri, cadê você? Me liga quando ouvi isso Tomara que o bafo do diabo ainda esteja lá E bem protegido Se os demônios acharam o caminhão Isso virou a maior catástrofe O que é isso? O que é isso? Será que o Vichy T'Challa ganhou os poderes sendo mordido por uma pantera radioativa? O cara é forte, mas deve ter doído assim mesmo Bora, galerinha Voltei, tamo junto Vambora Não tem um probleminha aqui em casa, mas tá tudo certo Vamos lá, galerinha Vamos agitar esse chat aí, galerinha Tô achando que vocês estão meio desanimados aí Vambora Faltou ótimo Vamos lá, fazer a missão aqui Eu não sei qual é a missão aqui, mas vambora O passo do diabo já era, mas temos outros problemas A Riker? Temos que correr Vamos O que aconteceu? Foi um ataque coordenado Acho que foi planejado de fora Cada pavilhão foi liberado Daqui a pouco todos os prisioneiros da Riker vão estar na quinta avenida E a Balson? Tudo bem É segurança máxima Tem mais proteção e uma rede elétrica separada Ótimo E o bafo do diabo? A Sable cuida disso Confia neles? Tem alguma escolha? Devia ter usado sim Acaba com ele Deixa comigo Atenção aos outros agentes Iniciais os ativistas de bloqueio Volos dos detentos De volta a acesso Refite Droga, eles entraram no arsenal Isso é ruim? Porque parece Significa que alguns detentos são armados com um lanter foguete Ruim mesmo Deixa comigo Se vocês voltarem as telas e se comportarem A gente pode esquecer isso E aí, Willian? Foda-me uma bola O que é isso? 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 Isso é isso? A parte pior foi focado galera Galera, a Kirito não vai aqui, galerinha. Kirito não vai aqui. Faço sim, Juan. Faço sim. Talvez não seja tão ruim quanto parece. Adoro o otimismo, mas pela minha experiência, quando parece ruim, geralmente é pior ainda. Cuidado! Yuri! Está escorregando-se. Peguei. Aguenta aí! Você está bem? Estou. Bem-vindos à festa! Bem na hora dos votos de ativismo. A condição não foi aprovada, galera! Electron? Por que ele está soltando todo mundo? Eu vou à sala de controle e ver se a situação está muito ruim. Tá bom. Eu vou entrar na festa. Todo mundo quietinho, voltando à cela e trancando a porta. Tá bom? Por favor. Por favor. Eu não vou voltar para dentro. Desviei. Eu não vou voltar para a cadeia. Você não vai se paparer. Eu não deixei ele pegar para dentro dos ossos. Por favor. Não deixei ele pegar para dentro dos ossos. Não deixei ele pegar para dentro dos ossos. Você não vai se pagar para dentro dos ossos. Não deixei ele pegar para dentro dos ossos. Feche ele. Preconton! Você me abre uma. Aí você me dá um. Rá para contra você. Mimimimimim. Beleza Aí, qual a sua situação? Eu? Só estou enfiado numa prisão com todos os bandidos aprendidos É bom demais para ser verdade Scorpion, pode aguardar um minuto? Eu estava no meio de uma ligação E era importante Olha só Eu te perdi por um segundo, você está bem? O Lex me ouvindo e agora eu escorpo o consorso O que está rolando no resto da prisão? Sistema de câmeras quase pronto, já te aviso da situação Ah, eu continuo atrás do Lex Você vai sentir um monte de dor Não, não! Arrasadinha! Esta semana vai ser de tarde e de noite, Antônio 1 Live Não, não! 2 lives por dia. Só que eu precisava que a galera ajudasse mais, entendeu? A galera, pelo menos, compartilhasse mais. Oi, Spider-Man! Achei que era uma perseguição! Bora! Vamos lá! Você não pode me descer, mas estou desrojado por continuar sem casa. Se você me disser para quem está trabalhando, eu pego um leve com você. Ninguém aceita essa minha oferta. O último de nós dois, Iago. O último de nós dois. Quanto tempo! Isso está sendo tão divertido! Eu não acentei no trabalho. Ainda está aqui, hein? Ok. Pus as câmeras de segurança de volta no ar. Como vão as coisas? Bom, parece que a população toda da VAL se escapou. Inclusive o Marfin Lee. Agora são cinco dos seus maiores inimigos soltos por aí. Por um segundo, eu achei que era sério. Mas é sério. Tenho que ir. Alguns deles estão indo para a cidade. Que maldíssimo! Pode me seguir. A festa já vai acabar. 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 Cada um tinha uma missão. Sua dívida será quitada quando acabarmos. A festa já vai acabar. O Facebook tá tirando as pessoas da minha live aqui. O Facebook tá tirando as pessoas da minha live. Acabou, Norman. Hora de mostrar a verdade. A festa já vai acabar. Vamos lá. Vamos que vamos. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos botar 30 likes pra gente bater 500. Ei, Rafael. Beleza, mano? Vamos botar 30 likes pra gente bater 500, galera. Ó. 24 horas depois. Ele liberou a coxina. Tá todo mundo ruim agora. Bem? Tudo bem? Sim, tudo. Você pode distribuir isso pra todos. Claro. Mas estão dedicados a encontrar uma cura para essa doença fatal. Uma rígida quarentena foi imposta à cidade... Pela Sable International, que mantém fiscalização em todos os pontos de trânsito. Por toda a cidade, a polícia e a Sable continuam enfrentando fugitivos da Ryker e da Balsa. Enquanto isso, o prefeito Osborne declarou que o Spider-Man é o culpado pela fuga da prisão e pela epidemia na cidade, decretando um fugitivo. Mas ele ainda não apresentou o próprio... Fala, Jefferson. Tudo certo? E muitos acreditam que o prefeito só está se esquivando da culpa. Galera, compartilha aí. Vamos bater 100 compartilhamentos. O prefeito Osborne insiste que a Oscorp está... Desliga isso! Falta só 6 compartilhamentos pra gente bater 100. Bora. Ó, quebrou. Salete do Sul? Onde fica Salete do Sul? Onde fica Salete do Sul? Doutor Octavius, por quê? Como eu deixei isso acontecer? Eles me ligaram do hospital. Disseram que você sumiu. Preciso voltar ao trabalho. Os médicos disseram que você ainda tem 14 ossos quebrados. Então eu ainda tenho 192 não quebrados. Obrigado por me ajudar, aliás. O mais difícil foi de esconder da Sabon. Eles definiram como alvo prioritário, sabia? Eu aceito humildemente a honra. O que está acontecendo com a cidade, Yuri? Eu não sei. Parece o fim do mundo. Talvez seja. Não, mano. Eu sou de São Paulo. Estou aqui pra ajudar. Ótimo. Tem ganchos de fugitivos da prisão se unindo e dominando quarteirões inteiros. Roubando, ameaçando moradores locais. Fazem de tudo. Eu cuido deles. Mais alguma coisa? O prefeito mandou a Silver Stable fazer de tudo para encontrar o Lee e o Octavius. Então ela está prendendo pessoas aleatoriamente. Confinando todo mundo em bases pela cidade. Até ouvir boatos de técnicas avançadas de interrogatório. Ou seja, eu tô... Não se preocupa. Eu resolvo. A cidade é nossa, Yuri. Vamos tomar ela de volta. Esse aqui é legal, né, galera? Esse uniforme aqui. Meu pessoal está procurando super vilões. Eu te aviso quando souber mais. Por enquanto, tenta manter a cidade sob controle. Esse aqui é legal. Gostaram? Melhor eu parar eles antes que acabem causando um acidente. Amarraram o dono e roubaram o carro dele. Olha, vocês não vão receber cinco estrelos. Pode ir. O dinheiro vai se mudar. Só vamos nos livrar. E quanto de educação? E o pessoalzinho? Mais bandidos? Essa luta vai viralizar. Um nome trementado. Boa noite. Caramba, velho. Que bom que eu parei isso. Já tem bastante moral que está louco na cidade. Esse não é legal não, galera? Esse traje? Esse traje não é legal não? O que vocês acham? Você está tentando ligar pra você o dia inteiro. Você tá bem? A fuga da prisão virou a cidade de ponta-cabeça. Eu tô bem, May. Tô seguro. Tô mais preocupado com você. Ah, não. Não me venha com essa conversa. O Festa é o lugar mais seguro da cidade agora. As outras sedes mais ao centro? Nem tanto. Mas estamos... Spider-Man! Meu rastreador detectou mais pessoas que foram à festa e podem ter a... Você sabe. Esse é Ethan Albright, um monitor de bioquímica. Ele não foi à aula. Meu programa pegou ele em uma foto. Mas também há outras fotos do mesmo lugar e ele não está lá. Ainda assim é a nossa melhor pista. Vou tentar encontrar o lugar. Valeu. Não, ô Gustavo. A foto do Felipe é a minha única pista de novo. Mas aí não fica parecendo o Spider-Man, mano. As fotos mostra trilhos elevados de frente. Aí as pessoas vão entrando na live e perguntando que jogo é esse, tá ligado? E eu não quero... Entendeu? Tem que ser uma coisa que parece o Spider-Man, cara. Ele tava bem até chegar no churrasco. O que é que tem acontecido com ele começou depois da festa de Halloween. Eu não vou usar um traje diferente, tá ligado? Pode haver bombas relógio ambulantes e corrompidas espalhadas por Manhattan. Acho que esses trilhos ficam em East Harlem. A galera vai entrar na live e perguntar que jogo é esse, jogo é esse. Então tem que ser uma coisa que caracteriza o Spider-Man, cara. Uma das coisas que tá mais me estressando, galera, assim, às vezes, é a galera perguntar tanto o nome do jogo, cara. E eu responder toda hora o nome do jogo. Isso tá me deixando mal, tá ligado? E a galera só para a hora que o streamer responde. Entendeu? Isso. E se eu não responder, a pessoa fala que eu sou mal educado. Foda, né? A corrupção do Lee é assustadora. Ninguém está salvo, literalmente. Já tô acostumado a novelar aqui nos hostis, mas algo assim eu nunca tinha visto. Sorte que eu tenho o Felipe do meu lado. Aquele cara sabe das coisas. A Torre do Fisk. Se eu fosse eles, eu pensaria em mudar de nome. Gostei, mano, desse traje, não. Não. Se eu encontrar os milhos elevados de trem, Luís... Trens elevados podem ser no Harlan. É, mas não é nem... Nem isso, tá ligado, mano? Acho que fica bem ao norte da ES. Tem muita gente que faz até de propósito, tá ligado? E aí, Celso? A galera... A galera faz de propósito. Já vi muito, cara. Dá pra ver cêndios elevados de trem. Eles ficam ao nordeste da... Parece que tem uma ponte ao final dos trilhos. Esse aqui é o original, né, galera? Esse aqui é o clássico do clássico, né? Ó, de grande arco. Tem uma galera que faz de propósito. Dá pra ver trilhos elevados de trem. Acho que fica bem ao norte da ES. Porque eu sei que o cara tá... A pessoa tava na live que eu tava jogando o jogo. Ela fez a mesma pergunta. Ela vê eu jogando o jogo no mesmo ponto. E faz a mesma pergunta, tá ligado? Não sei se é teste. Não sei se a galera faz não, mano. Acho que esses trilhos ficam em East Harlem. East Harlem. Onde que é East Harlem? O Harlem é pra cá. Deve ser... Deve ser o lugar daqui, ó. É, esse aqui é o clássico. Esse aqui é o clássico, né, Rogério? Esse aqui é o... É do... Do Playstation 2. Esse é o clássico do clássico, né? Galera, eu vou fazer... Vou fazer todas as missões. Parece que tem uma ponte ao final dos trilhos. Eu quero platinar o jogo, tá? Se eu encontrar os trilhos elevados de trem do East Harlem, consigo segui-los até esse local. Trens elevados podem ser no Harlem. Não, Juan, não tem o Xbox, mano. E no momento do Xbox eu não tenho nenhum jogo que me agrade. Trazer pra live. Cara, já teve situações antigas, galera. Que eu tava jogando o jogo do Batman. O cara perguntou que jogo era esse. Cara, onde que é esse lugar, hein, mano? Ah, não. Parece que cheguei tarde demais. É aqui, mano. Mostra sim, Rogério. Vou mostrar sim. Então, os estudantes corrompidos não estão aqui, mas parece que deram uma passadinha. Esse é bonito, hein, cara. Esse traje é bonito, hein. O que aconteceu? Um bando de loucos quebrando tudo. Deviam estar chapados. Fugiram em direção à rua. Tenho que encontrá-los antes que alguém se machuque ainda mais. E aí, Eduardo. Salve. Socorro! Lá estão eles. Hora de acabar com isso. Socorro! Ajuda, por favor! Esse aqui é o traje que ele fez no filme, né, galera? No último filme, no último filme, né? É o traje que ele fez no último filme. Quanto mais rápido eu tirar vocês dessa situação, melhor. Ó, Zéias, todos os jogos de PS4 rodam no PS5. Todos. Mas alguns tem melhoria, outros rodam igual ao PS5. Entendeu? Mas todos os jogos do PS4 rodam no PS5. A diferença é a melhoria. Eu estava tomando meu café, me lembrando de uma vez que eu sofri um assalto. E aí eu vi uma multidão de pessoas e foi como se alguém tivesse virado uma chave. Alguns tem melhoria, outros não. Você vai ficar bem, mas vê se toma um café descafeinado a partir de agora. Entendeu? Spider-Man, os fugitivos da balsa voltaram a agir. Estão atacando as delegacias de polícia. Meus homens precisam de ajuda. Agora! Vá até um lugar alto da cidade e eu explico. Já estou indo. É o Octave? Não. Dois lacaios dele. Ainda estamos procurando, doutor. Eu vou ser sincera. Ele me dá muito medo. Deve ser o super vilão mais inteligente que já enfrentei. É. Por isso que estou contado. Aguenta a firme, capitão. Valeu, Zéias. Tamo junto. Valeu, Zéias. Oi, May. Só queria perguntar. Você está bem? Eu me preocupo com você. Ah, não. Não me venha com essa conversa. O Festo é o lugar mais seguro da cidade agora. As outras sedes mais ao centro? Nem tanto. Mas estamos seguros e protegidos aqui. Tomara que continue assim. Apareça por aí quando puder, May. Te amo. Também te amo, Peter. Pegamos mais um povo. A Felicia acha que está brincando comigo. Mas eu descubro alguma coisa em cada um dos lugares. Eu acho que um advogado poderoso mora aqui. Cara, hoje eu vou falar para você, galera. Que hoje... Hoje é um dos dias. Cara, eu achei que o Facebook ia melhorar para mim, cara. Melhorou nada, galera. Melhorou nada, cara. Você conhece bem essas carinhas, pelo jeito. Está difícil, cara. A Sandra conhecia eles muito mais. Sandra? Ah, minha... Minha esposa. Bom, diz para a Sandra que ela tem pássaros bem legais. Ah, sim. Está difícil. Com certeza, Spider-Man. Mais uma vez, muito obrigado. E fique de olho por aí. Não sei o que está acontecendo com a minha página, não, cara. 100 pessoas. Sei lá. Os policiais podem dizer que gostam de você. Mas é um embuste. E aí, Gui, tudo bem? E aí, Thiago? E aí, Jonathan? Eu... E aí, eu... Que coisa é um embuste. E aí, eu. Cara, foi aposta por aqui. Tei... Que atiram... É... E aí, mano... E aí, eu. Seu que ela custa e... E aí, eu. Eu! Seu que ela custa. E aí, eu... 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 É... Eu... 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 O que é isso aqui, a transmissão? Tá 0-1 10-51 fugitivas em veículos causando grande alvoroço A denuncia veio da região da Gracie Manchel, caminhão Mais 8 horas, o... O Juan Mais 8 horas Mas o que eu fico mais triste, galera, é que um monte de gente sumiu da minha live, entendeu? Sem explicação nenhuma Um monte de gente sumiu da minha live As estrelas sumiram Os apoiadores também Bastante gente não continua com o apoiador É complicado A gente tava com 500 apoiadores Agora a gente tá com 80 Só um palpite, aqueles caras invadindo não moram aqui Só um palpite, aqueles caras invadindo não moram aqui Mas não tem que ser uma chave Mesmo eu sorteando um PS5 pra galera, a galera não continua com o apoiador A gente tá com 70 É complicado, gente E o que é que a gente tá fazendo? Fala Maury, certo, para Kaique Tranquilo, Iago, tranquilo, maninha, tranquilo, mano Tipo assim, eu queria, eu queria entender, assim, algumas coisas, tá ligado? É melhor separar essa briga Eu faço sorteios para a galera, entendeu? Tudo certinho Não, o sorteio é por metas O sorteio é por metas A gente bateu 600 dos apoiadores e sorteio um PS5, entendeu? Agora a gente precisa bater outra meta para sortear outro videogame E assim vai, entendeu? Para ser apoiador, Amaury, tem que clicar no escudo verde que tem do lado da escuridinha Para ser apoiador, tem que clicar no escudo verde do lado da escuridinha Esse símbolo aí que a Layla mandou no chat da figurinha Símbolo igual a esse É muito... É muita missão... Duro que o jogo de escuro Não, Juan Eu vou fazer sorteio nessa live O jogo não fica de dia, mano, só fica de noite, tá ligado? Aí tá... Aí eu vou estar... Tornando, sabe? Ordenamos que um grupo de CB se dispersasse Estamos detendo quem não cumprir É, então, Amaury Esse é um dos pontos que eu... Às vezes eu... Eu paro e... E reflito sobre, tá ligado? O fato de eu interagir tanto com a galera Tá ligado? E... Sei lá Mas eu sou assim É por dia É, você tá no Facebook Lite então, Henrique Pronto Espero que isso atrase a Cibou um pouco É sobre esse... Esse ponto aí que eu sempre... Discuto comigo mesmo, entendeu? Pô, pessoal Vocês podem ir na prisão e essa é a melhor coisa que tem pra fazer? Que foguê! Que foguê! Será que esse é o meu problema? Falar muito. Eu não vou voltar pra você. Claro que eu vou roubar. Como dá um decrementado? Adorado. Está me atrapalhando. Será que todo mundo gosta do streamer que fala bastante? Toma isso. A cidade está moronando. Tem o que pedir um Lee e um Opium. A cidade está moronando. Parece que os detentos fizeram reféns. É melhor ter cuidado. Ei, você esqueceu essa latinha de surra. Toma, ninguém me veja fazendo isso. É, eu gosto que vocês participem da live. Eu gosto que vocês conversam. Que vocês interagem. Tipo, pra mim jogar e falar não tem problema, tá ligado? Isso aí de boa pra mim. Você é tranquilo. Tomara que ninguém me veja fazendo isso. Ah, ele fugiu. Tomara que fugiu. Tanto que eu jogo na dificuldade maior, tá ligado? E mesmo assim, eu consigo conversar com vocês. Tomara que ninguém me veja fazendo isso. Tomara que ninguém me veja fazendo isso. Parece ser fácil, mas não é fácil, não. Qual é? Eu consigo derrotar a superfície de fazer um ponto? Parece ser fácil, mas não é fácil, não. Ah, eu tomo. Tomara que ninguém me veja fazendo isso. Eu tô jogando no modo supremo ainda, que é o mais difícil do jogo, tá ligado? Valeu, todos os jogos que eu jogo, o jogo é o mais difícil, galera. Claramente, eu jogo em dificuldades normais. Aí, valeu, ainda. Tá usando light, eu assisti agora no Facebook normal. Boa, Henrique. Todas as unidades temos uma situação com o refeite. Clica na escaneia aí, Henrique. Às vezes você tem a grátis do Facebook. É, Manoel. A galera, às vezes, acha que eu tô jogando no mais fácil, mas... É que eu tenho um... Um sequestro no meio de epidemia. Olá, galera. Eu gosto do jogado, isso é tudo mais difícil. E consigo conversar com vocês também. Acho que isso é... É o fundamental para uma light. Contar uma boa ideia. Saber se vocês estão bem. Acho que isso é o principal de uma live, né? Tem tanta força pra jogar no mais difícil. Cara... Eu não lembro se esse aqui tem. Mas eu acho que tem, sim, cara. Eu acho que tem, sim. Eu acho que tem. O velho Willy não vai se safar dessa tão fácil. Vou recuperar os discos. Eu acho que tem, sim. Não tô lembrado, mano. Mas... Todas as provas têm etiquetas com identificação radiofrequência. Acho que consigo encontrar os discos e rastrear as etiquetas. Tenho que correr. Eu tiro onda com o Jameson, mas ficar falando mal de mim o tempo todo me queima com algumas pessoas. Tipo, os capangas do Fisk roubam os discos da polícia e acham que a culpa é minha? Bom, o mais importante é garantir que eu fiz que não se livre dessas. É, tem que ter um pouco de sorte, ô... Ô Kaique. Tem um pouco de sorte, mano. Pra clicar na estrelinha e ganhar grátis, mano. Bom empolgamento, se me permite dizer. Tem que ter um pouquinho de sorte. Tá, vambora. Mas é... É só ficar clicando de pouco em pouco, ó. Porque às vezes o Facebook dá, entendeu? É meio aleatório. Eu tô fazendo tudo do... Do jogo, tá, galerinha? Então... Às vezes eu... Eu tô fazendo... Pegando tudo pra poder... Platinar o jogo. Bem na hora. Parece que ainda não destruíram os discos. Hora de acabar com a festa de retorno do Willy. Pode dormir. Prenda. Acabou pra você. Tá falando, segue. Ele tá ficando fraco. Ele tem que ficar no chão, ou não tem o chão. Vai, pessoal. Vamos acabar com o chão. Ele vai aguentar muito. Essa, Spider-Man? É só isso. Eu já vi gente lutar mais por... Os discos não foram danificados. Ótimo. Agora só preciso levar isso pra delegacia de Hell's Kitchen. Beleza. Galera, eu gosto bastante desse traje aqui, ó. Ô, Antônio. Não entendi o que você falou, Antônio. Não entendi o que você falou, Antônio. Pode repetir, por favor? Eu vi a cara do Willy quando ele descobrir. Aposto que vai engasgar com o vinho da prisão. Não entendi muito bem, mano, o que você falou. Deixando a missão? Eu tenho que voltar lá, então. Tenho que voltar lá. Entregar a missão pro cara. O Fisk não vai a lugar nenhum. Consegui os discos. Espera aí. Então você por acaso sabia onde estavam? Acho que você e o Kingpin estão juntos mesmo. Sério mesmo, cara? Roubar e trazer de volta? Você não acha que eu tenho coisa melhor pra fazer, não? Não. Mísseis! Bodejam-se! Galera, falta um like pra 600, hein? Um like pra 600, galera. Protegir o cara até o chefe sair. Eles estão vindo com tudo pra cima da gente. Tudo isso por uns HDs? Não tem um contrato lá de nuvens? Não tem um contrato lá de nuvens? E tem que passar por mim antes de vocês. Não tem um contrato lá de nuvens. Eu não tenho que passar por mim antes de vocês. Eu não tenho que passar por mim. Merda! Cadê o depoço aqui? Não tem ninguém lá! Vamo chegando! Tamo! Mafiosos de carona? Tinha que reconhecer, pegamos o PIS que errou lógico. Tá muito colorido o jogo, galera? Tá muito colorido o jogo ou tá bom? Nossa, cara! Que cheio! Nossa! Vocês viram isso? Droga! Alguns cabangas do PIS conseguiram chegar ao telhado. Cadê o que isso? Sobre perto! Resposta errada! Boa, Kaique! Aí sim! Tô a PIS da PORRADA! Tô a PIS da PORRADA! Tô a cobertura, Spider-Man! Espírito! Espírito! Aí sim, Kaique! Tamo junto, velho! Tinha muito colorido, vocês falam, galera! Espírito! Eu sinto muito! Eu te julguei mal! E o Jameson que se dane! Muito obrigado, policial! Só uma perguntinha! Você é mesmo de outro planeta? Sim! Se chama Queens! Até mais! Outro planeta! Ou tá de boa a imagem pra vocês? Tá de boa? Tá, galerinha! A gente tem um pássaro pra fazer aqui... Sim, Kaique! Tô jogando no PS5, mano! Tchau! 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 Cara, eu podia ficar de dia, né, velho? Não fica de dia, nem o que quiser. Sem mais delongas. Aí, falando com nós aqui no Facebook, nós não interrompamos com você não no jogo. MJ, tô no segundo lugar. Não. Você acredita que esses demônios usam as máscaras até quando estão de boa? As reuniões da equipe devem ser bem confusas. Não, pô, claro que não. Eu vou tentar descobrir o esquema enquanto você pega eles. Claro que não, Antônio. Eu gosto que vocês falhem realmente, entendeu? Eu quero que vocês falhem mesmo. Eu amo o Spider-Man. E aí, Mateus? Eu amo o Spider-Man. E aí, Mateus? Eu amo o CD. Bateu, percaiu! Eu amo o Flamante! Eu amo o Flamante! Eu amo o Flamante! Eu tenho um PC sim, mano. Mas eu não curto GTR IP não. Meu foco é jogos de história mesmo. Não, Cícero, esse é do Peter Park mesmo. Olha que coisa de tudo, né? Ótimo. E as outras caras não eram de nada. Boa noite. Peter, esse lugar é uma suposta fábrica de móveis artesanais. Pelo que eu tô vendo, aqui só tem armas ilegais. E isso pode ser chocante, mas acho que não são artesanais, não. Os assassinos hipsters vão ficar tão decepcionados. Não é que eu não esteja feliz por ver vocês, mas... Não, espera. Eu não tô feliz por ver vocês mesmo. O que você está aqui? O que você está aqui? O que você está aqui? de entrar no grupo do whatsapp para eu avisar quando eu vou fazer lives. Quem tem vontade de entrar no grupo do whatsapp para saber quando eu escutarei algum. O que é isso? A renatinha ai, boa renatinha. Tudo voltes. MJ, chama a polícia. Já dominei o local. Bom trabalho. Tirar armas das ruas é sempre uma vitória. Vamos lá, deu certo, GG. Ó galera, esse é o link do grupo ai que quiser entrar. Salve Jetson. Entra ai galera no grupo. Opa, obrigado Renatinha. Obrigado, Renatinha, pelas estrelas Galeninha, faz o seguinte aí, ó Todo mundo digita no chat aí, extomação 75 E clica na estrelinha Façam isso aí pro tio Pro tio Dante E aí O que é isso? Você é honesto, não curte esse negócio de detentos com armas pesadas Beleza, é isso aí galerinha, derrote os detentos Cara, é muita missão né velho Tem pessoas doentes contando com essa comida para sobreviver Pessoal, contando aqui porções O que é isso? 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 É isso aí, galera. Não, não é assim não. Não é assim não! É igual o Giovanni digitou aí, maninha. Faltou exclamação, Juan. E aí, Soraya? Tudo bem? Boa tarde! Obrigado, Spider-Man! Eu nunca vi o Rhino fugir de uma briga assim. Ele deve estar recebendo ordens do Dr. Of Davies, fazendo ataques rápidos contra as equipes de emergência da cidade. Salve! Tudo certo! Tudo certo, João. Tudo certo, João. Estou tentando... Atentas das musculações. Essa parte aqui é muito difícil, cara. Spider-Man, em cima! Os detentos estão pegando o armazenamento! Eu não vou permitir isso, deixa comigo! Um teto limpo! Diverim tá estudando! Que doido! Vai cair, Spider! Começando bem aqui! Caramba, olha a apelação, galera! Cê não tá vendo? Minha vida? Mas cê não tá bem, Soraya? Alvo principal avistado seguindo pra pacificar! Tem gente mais fácil de pedir um autógrafo! Jetpacks? Quem achou que era boa ideia dar jetpacks pra esses caras? Gente, nós estamos do mesmo lado! Pelo menos esperem pra me atacar depois que eu pegar os detentos! Os detalhes serão pacificados! Pacificar! Tem mais alguém que tinha uma vibe de 1984? Só eu? Ah vai! Ninguém? é um regração tá assistindo pra você! Ah! 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 Boa! 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 Que apelação, velho. Vambora, Soraya. Vambora, vambora, Soraya. Yuri, a delegacia tá segura. E eu descobri agora o que é ser alvo prioritário da Saiba. Não é legal. Assim você aprende a não irritar mercenários internacionais. Acho que sim. Eu tô indo pro outro lado do parque pra cuidar do Electrum. Te ligo quando chegar lá. Ótimo. Eu aviso meu pessoal pra desesperar. Galera, vamo bater 700 likes aí, galera. O Miles deixou um recado. Vamo bater 700. Jogo top, Soraya. Jogo top. Eu me diverti. Eu me diverti. Eu tenho que terminar com a delegacia Slobrio e ir pro Harlem. Não. Nunca cheguei a jogar, Kaique. Eu tô me espelhando. Vamos rolar. Mas é o tipo do jogo que não dá certo no Facebook. Ó. Galera, falta um like pra 700, Yuri. Tá. E galera, compartilha também aí quem puder, tá bom? Vamos bater 200 compartilhamentos. Compartilhamento Me ajuda demais. Eu continuo já. Tu não falta os heldos. Nós já foram, faltam três. Dara, não senti nenhuma falta pelo lugar que era estratégico que não se tripulou um do Electrum que não precisava na balsa. Prende a polícia com uma rede de transformadores de natinho? Quem faz isso? Eu curto sim, eu curto sim, Fight Cry, mano. Só faz tempo que eu não jogo, velho. Acho que o último foi o 5. Nem joguei o 6. Mas o 3 é o meu favorito, né? O 3 é o meu favorito, né? Como prenderam aquele treco? Não deve ser tão fácil assim de pilotar. Eles treinaram alguém especificamente pra esse cenário obscuro. São tantas perguntas. Essa parte é passada. Beleza, Kaique. É a vida. Tô brincando. É difícil aqui, galera. Só mais dois. Só falta um. Se os caras me dão um só, eu fico no danger, velho. Vai. Esse é o Zé Francisco. Yuri. Beleza. Eu vou ter que desativar os transformadores pra soltar os demônios. Mesmo se conseguir, eles vão precisar da sua ajuda com os demônios. Pra isso que eu tô aqui. Pronto pra subir todos os seus desejos com eletricidade e demônios. Giro que é pela ação, galera. Giro que é um aquele treco. Por que não deve ser tão fácil assim de pilotar? Por que treinaram alguém especificamente pra esse cenário obscuro? São tantas... Yuri. Complicado é apelido. Eu vou ter que desativar os transformadores pra soltar todo mundo. Mesmo se conseguir, eles vão precisar da sua ajuda com os demônios. Pra isso que eu pari, então fica sobre todos os seus desejos com eletricidade e demônio. Eu vou ter que desativar os transformadores. Do que é isso? Muita falta... Não 쉬a, fora! Um nove, um outro. Dois de amor ou então faca, três? Cara, não senti nenhuma falta de lidar com as estratégias do supervilão do eletricado contra quem estava na balsa. Prendi a polícia com uma rede de transformadores diretivas? Vir todas as coisas no final... Como teria um aquele treco? Como é que isso é tão fácil assim de pilotar? As vesti Abdelnikando é apelido. E usaram umдаço especificamente pra esse cenário obscuro? São tantas perguntas! Assisti sim! Gostei até! Vamos ver o que vai ser o novo, né? O novo Pantera! Ótimo! Só mais dois! Só falta um! Cara, esses caras de Sniper são os Marcos ou não, velho? A polícia tá livre, mas o Dr. Bonnie não desista. Tenho o que ajudar! Olha isso, cara! É a galera falou que tava no 4! É a galera falou que tava no 4! É a galera falou que tava no 4! Vamos! 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Beleza Yuri as duas delegacias estão seguras Eu preciso ir rapidinho Me liga se der alguma coisa errada Pode deixar e obrigada Você deu uma boa força Tá Eu tenho que correr da criação e peço meu hardware Me ajudar a me Beleza Beleza Graças a Deus Precisamos de você no dentro de veteranos Cadê você? Eu não tenho nada Eu não tenho nada O que está acontecendo? Os senentes aviaram um fogo A gente tem dois funcionários de breve Mas a May e o Mayer ficaram presos lá dentro E eu não tenho que acertar o tempo de entrar Mas o fogo está espalhando muito rápido Encontre o seu time, Jake Eu acuso disso Difícil é pouco, mano E aí Olha É É Tchau, tchau. Agora foi. E bom que a Sable também está atrás de mim. Eu nem tenho nada para me preocupar mesmo. Agora foi. Lembrando que hoje são 24 horas de live, tá, galera? Aqui é a central da Sable. Solicitando situação no Museum Maio. 24 horas de live hoje, tá? Já pensou, galera? 24 horas de live? Já pensou? Um esquadrão... Vai, gente! Isso parece seriboso! Tchau, tchau. Vou ser sincero, aqueles propulsores da Jato. Salvar a meia ali, pô. Peter, os bombeiros já estão vindo. Eu achei uma saída de incêndio que eu posso... MJ, fica pra trás. Não quero ter que resgatar você também. Peter, que loucura. Espero a Juta chegar. Ei, vem! Aqui! Estamos aqui! Eu te peguei. Aguenta firme! Te amei, você tá bem. Vai pra janela! É muito longe. Espera aí! Só, se prepare. Anda, que é um monte de... Anda, May! Eu te ajudo! Ai, meu Deus! Vai! Vai! Miles! Vem! Não! Não! Pronto! Pronto! Boa! Salvou! Salvou o Spider-Man! O que você viu? Eu estava no meu apartamento. Você estava no segundo quarto. E... Eu só ouvi uma... Amei, está bem? Está todo mundo bem. Bora, galera! Caralho! MJ... Se não fossem você e o Miles... Eu teria... Morrido. Assim como nas mil vezes que você me salvou. Com certeza eu ainda te devo algumas. Que esperto! Ai... Desculpa eu ter estragado as coisas. É que... É difícil ser a pessoa que é resgatada o tempo todo, sabe? Às vezes eu é que quero resgatar. Me desculpa por ter feito você sentir que não podia. Ainda somos parceiros? Sempre. Oi! É... Então... Eu... Eu não sabia se... Você gostava com gás... É... Sem gás... Mineral... Das montanhas... Então... Eu peguei uma... De cada. É... Eu estou atrapalhando? Não... Ah... A MJ... A senhorita Watson e eu estávamos discutindo estratégias. Estratégias? Isso mesmo. A cidade está em perigo. E precisa da nossa ajuda. Toda a nossa ajuda. Então tá. Vai que é sua, chefe. Beleza. Dividir e conquistar. Senhorita Watson... Precisamos do antídoto para o bafo do diabo. A Oscorp está desenvolvendo alguma coisa, mas não tem como eles protegerem do Octavius... Talarico! Nós temos que encontrar e proteger a cura. Quem é tonarico? Vou procurar algumas pistas. Miles... Você tem que ser os meus olhos e ouvidos no Festa. Se der alguma coisa errada, me liga. Nós temos que manter o lugar e o pessoal dali seguros. Tá, pode deixar. O que você vai fazer? Uma gangue de loucos fantasiados está destruindo a cidade aos poucos. Está na hora de retribuir o favor. Tá bom. Aí, calma! Como eu te ligo? Você tem, tipo, um celular no seu... No seu bolso? Sei lá. A senhorita Watson te dá meu número. Boa sorte, equipe. Tem o número dele? É a namorada do Spider-Man? Seria tão legal se... Sim. Vai, Sherlock. Me mostra o que tem aí nesse seu buffet de águas. Galera, o Facebook... Tá osso, né, galera? Tá difícil pra todo mundo, né, galera? Tá bom. A cidade parece um pouco mais sob controle. O Miles tá vigiando festa. O MJ tá atrás da cura pro bafo do diabo. E eu vou focar em encontrar o Ops. E parar o que ele estiver planejando. Galera, depois eu preciso conversar um negócio sério com vocês. Ainda nada do Octavius? Tá. Não, nada. Os legistas nem conseguem fazer uma varretura da Times Square. O departamento todo está doente, menos o estagiário. Talvez eu consiga achar alguma coisa. Eu te conto o que descobri. Talvez eu vou tirar... Vou tirar férias, tá, galerinha? Férias não, né? Sabe do que eu gosto em você? Cada dois dias sem fazer live. Puxa vida, valeu aí, seu stalker medonho. Pode me chamar de Taskmaster. Porque você fica me tascando testes? Tá muito na cara esse nome. Tem um grupo de mercenários... Posso ficar dois dias sem fazer live, galera? É verdade. Dois não, três? Cara, eu queria ficar de dia, velho. Como é que faz pra ficar de dia, velho? Vocês... Autoriza eu ficar dois dias sem fazer live? Eu sei que estão sendo bem pagos pelo trabalho. A menos que você os impeça, claro. Vocês me autorizam? Delegacia... Casa... Atenção, unidades. Fugitivos estão tumultuando as ruas. Dirijam-se para o East Village. Sabe do que eu gosto em você, garoto? Você tá sempre se superando. Puxa vida, valeu aí, seu stalker medonho. Pode me chamar de Taskmaster. É no laboratório, né? Master. Porque você fica... Não, eu vou via... Eu tô pensando em viajar, galera. Equipe se asseible. Qual a situação na Upper Chinatown? Central, violação do Estatuto 237 da Lei Municipal. Detivemos uma reunião ilegal. Nos informe... Sabe do que eu gosto em você? Mas tem que ser um que eu não fiz ainda, né? Garoto, você tá sempre se superando. Puxa vida, valeu aí, seu stalker medonho. Pode me chamar de Taskmaster. Porque você fica me tascando testes? Tá muito na cara esse nome. Tem um grupo de mercenários cometendo crimes pela cidade. Esses mercenários usiam os seus mercenários, né? Não. Tô pensando em viajar, galera. Só que vocês estão sendo bem pagos pelo trabalho. A menos que você os impeça, claro. Com a família. Eu posso observar e aprender. Tô precisando viajar, galera. E aí, Juliette. Tudo bem? Foi muito bom. Ela gostou. Gostou muito. Gostou muito. Tô muito feliz. Oi, Pete. Essa estação monitora a pressão da água até o bloco individual. Estruturas com mais de quatro andares usam caixas d'água pra reforçar o sistema da cidade. Estou muito feliz. A ideia é identificar problemas antes que se espalhem. Entende? Uau. E aí, Ricardo? A pressão desse prédio tá no mapa todo. Preciso descobrir o porquê. A caixa d'água é ligada ao sistema da cidade no quarto andar. Vou examinar os canos. Vê onde começa. Ah, mudou gráfico. Mudou textura, né? Agora ele roda em 4K nativo. Tem a opção de 60 fps, 30 fps. Os canos estão normais aqui. Mudou os personagens. Ou seja, qual que for é mais pra baixo. Alguns modelos dos personagens. Tá ligado? Tá ligado. Foi tudo remasterizado praticamente, né? Tem o Ray Tracing. Iluminação. O problema tá aqui. A válvula tá desajustada. É fácil consertar. Isso não devia ter acontecido. Ou melhor vedar isso antes que o Jameson bote a culpa em mim. Pronto. Galera, clica na estrelinha aí, galerinha. Pra vocês saberem se o Facebook tá dropando aí pra vocês, draco. Clica na estrelinha aí. Podem me chamar de um espetacular encanador. Não, danificado não. Danificado não, Jovalho. Tudo certo. Alguns ficam sujos. Mas danificado não. Mandei bem. Vem na hora. Só no final que danifica. Na luta final danifica. Melhor que fita de zíper. Mas aí é da história, né? O Octus quebra o traje do Peter. Ah, mas galera, mas nem no filme danifica muito, né? Ah, não sei. Talvez no 2 tenha isso. Talvez no PC tenha. Talvez no PC tenha. Fica perto da Orla. Vou ver se tem alguma coisa bloqueando. Assim como você também sou fã de The Last of Us. Mas o que tá achando desse make? Eu com certeza irei comprar, mas sinceramente eu esperava uma inovada gameplay. Cara... Eu não posso falar muito do The Last of Us por conta de algumas coisas que estão acontecendo comigo, tá ligado? Gostaria de falar mais pra vocês. Ahn... Mas... Eu estou gostando muito. Se é que vocês me entendem. Ahn... Mas assim, cara... Eu acho que poderia ficar um pouquinho melhor. Isso poderia. Mas em termos gráficos, ele tá melhor que o The Last of Us Parte 2. Eu tô pra te falar, cara... Na verdade eu não posso falar. Mas tipo assim, em termos gráficos, é o melhor jogo de PS5. Do The Last of Us Parte 2. Agora diz aí. Quantos heróis combatam o crime e consertam o chuveiro? A jogabilidade... Não está tão igual. Pode negar a tentação real indivíduo o desastre do público. Mas... O que que eu notei? Falando como fã do Parte 2. Eu tenho mil horas de The Last of Us Parte 2. Então eu posso... Eu posso falar. Porque tem alguns caras que ficam falando, que não sei o que... Principalmente daquela plataforma vermelha. Ah, que não sei o que, que não sei o que, que não mudou nada. O cara nunca jogou o 1. Muitas vezes. Ou não tem nem 50 horas de gameplay do 2. Mas... Recebeu o jogo e zerou. E nunca mais jogou. Eu sou um cara que... Modéstia a parte, eu consigo falar com mais detalhes. Não sei o que... E aí, e aí, e aí. Tudo bem? Sim, eu estou bem. Dando uma vasculhada nos arquivos da Oscar. Olha só. Tipo, super aleatório. Mas... Você lembra daquela vez que fomos até... A Gameplay do Doom, ela é mais bonona do que o Joe. É um personagem mais... Claro, modéstia de 10 horas em busca de massa queimada e queijo frio. Ele é específico, né? Olha só os arquivos antigos da Oscar. Tá tudo bem, senhora? É natural. Carmen, e eu estou bem. É o meu marido, Rodrigo. Você vai sentir a Gameplay mais pesada. Entendeu? Olha, eu não sou a melhor pessoa para ajudar com problemas amorosos. Por causa do Joe ser um cara mais barudão. Não é ele. Eu acho que ela está envolvida com gente ruim. Mas... Ele está com medo, mas não me conta nada. Posso dar uma olhada. Posso dar uma olhada. Sabe quando vai ser o próximo empurro deles? A noite, no centro de desintoxicação... Perto do 2. Digamos assim. Fica calma, Carmen. Vou descobrir o que está acontecendo. Minha opinião. Minha opinião. O centro de desintoxicação não é longe. A Carmen me mandou a foto do Rodrigo. Vamos ver se acho ele. E aí, Mike. Tudo certo? E aí, Renan. Tudo na paz? Quando eu puder falar mais sobre o jogo, galera... Eu com certeza irei falar. Tá bom? Se é que vocês me entendem. É o Rodrigo. Ele está nervoso mesmo. Essa mulher não parece uma namorada. Vou tirar uma foto para ver se a Carmen a conhece. Melhor não esconder nada. E por que eu falo isso? Se publicarem essa foto, eu acabo com a minha vida. Me dá planta e isso não acontece. Muito bom. Consegui! Parece bom. Lembre-se, não conta pra ninguém. Ou eu, tá só? É legal esse, galera. Ela pode estar planejando um assalto, mas vou precisar de mais provas antes de fazer alguma coisa. É legal esse? Me avise se eu puder ajudar. Beleza. Vou ver pra onde ela está levando a planta. Eu te dou notícias. Eu tenho 21 anos, Juan. Apenas 21 anos. Novo ainda, né? Mais uma vítima ou um cúmplice? Preciso tirar fotos. Parece que até que tem menos, né? Não consigo um ângulo bom pro cara novo. Não dá pra ver nada direito. Parece que até que tem menos, né? Eu sei. E aí, Marcelo? Tudo certo? Volto perfeito. O Rodrigo sempre foi um otário. O chefe vai ficar contente. Deixa ver a planta. Agora eu gostei de ver. Até parece que é menos, né? Mas não é, não, galera. É só 21 mesmo. Hoje vai ser a nossa grande jogada. Pode apostar. Quantas pessoas estão nisso? Venha me seguir ele. É só 21 mesmo, galera. Muito menos, Juan. Você acha que eu tenho? Sério, Juan? Aí sim, Juan. Eu tenho uma sede, cara. Você vai ter que pegar uma água lá, mano. E o cara não vai descer trem. Carmen, o chantageista se encontrou com um cara embaixo da linha do trem. Ele parecia conhecer seu marido. Tô enviando a foto. Você é o Dechon, o melhor amigo do Rodrigo da faculdade. Ele foi pra prisão faz uns anos acusado de assalto. Planta do cassino e ficha suja. Não é uma boa combinação. Preciso descobrir quem mais tá nisso. Se eles vão atacar o cassino, precisam de um piloto de fuga e de uma roupa de cofres. Adoro filmes assim. Tá vendo, Guina? Deu pra notar. Te aviso se descobrir mais coisas. Tá vendo, Guina? Dezesseis, dezessete. É o fim da linha. Melhor ir pra saída do metrô e esperar ele sair. Ele tá indo pra aquele edifício comercial. Eu tenho 34 anos, galera. Tenho 34 anos. E aí, Jonas? Tudo certo? Já entendeu, Jonas? Eu tenho um filho do meu irmão. Não pode copiar. Enfim, está feio. Ele já foi buscar o nosso zombador de cofres. Certo, o Roman está pronto. E a gente está atrasado. Vamos! Eles estão indo. Os braços mecânicos. Foda uma lenda. Já tenho todas as provas. Eu só preciso parar aquele carro. Faz que merda! Spider-Man! O cara! Ele está atraído. Tempo. Mecanismo! O cara! O cara! Erro! Deim破! Valeu, Jonas. Obrigado, Jonas. Ele vai. Só vou mostrar que deve ter mais medo de mim do que do Deschamps. Obrigada, Spider-Man. Esse traje aqui é legal, galera? Deixa esse traje aqui ou não? Ou troca? Deixa esse traje mesmo. 10-43, fugitivos armados estão atacando em um cangurão. Solicitando reforços em portside. Câmbio. 10-43, fugitivos armados estão atacando. Deixa isso mesmo ou troca? Vocês que sabem. Eu de novo, MJ. Acho que você estava falando daquela viagem que fizemos com o Harry e a Staten Island. Por que lembrou disso? Olhando para os arquivos antigos da Oracle desse dia que veio a cabeça... Não queria tanto. Está de mal. Estou no ar com o seu preso antigamente. Sem se preocupar com os ricos ou super vilões. A gente podia passar um dia inteiro atrás de uma pizza ruim sem dança de patina. Agora, se a gente tirar uma soneca, parece que o mundo vai acabar. Ah, ser adulto é complicado. Mas acho que o nosso trabalho deixa as crianças de hoje terem suas próprias aventuras em Staten Island. Insegurança. É tipo o ciclo da vida. Ciclo da pizza ruim. Tá bom, você está certo. É um bom ponto de vista. Valeu, Pete. Beleza. Vou fazer umas missões secundárias aqui, galera. Ó, tem missão aqui. 56%. 56%. E aí 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 A rua residencial. Você consegue resolver sem confusão? Sem confusão já é difícil, mas eu posso resolver sem rolar de defeito. Só vai ter um monte de teia espalhada. Vai servir. Boa sorte. Cara errado! Pra trás! Granada! Toma isso! Não deixe ele acabar com o trato! Essa doeu, hein? Olha! Não, eu queria ter um esforço! Sergente, mano! Spider-Man! Não sei do militar, mas não vai sair. Eu tava com ele até agora, Giovanni. Eu tava com ele até agora. Eu tava com ele até agora, Giovanni. Eu tava com ele até agora. Eu não vou voltar pra dentro, Giovanni. Eu tava com ele até agora. O que mais me tiras? 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 Vida! Você vai ficar destroçado! Não vai me pegar tão forte! Vai que surra, hein? Vai que surra se estomarem! Que surra! Que surra! Que surra! É, é bastante, né, mano? Galera, batemos os 420 mil, hein? Tamo junto, galerinha! Uma aos 500, hein? Esse ano a meta é 1 milhão! 1043, prisioneiros fugitivos capturaram um ônibus de turismo! Será que dá, galera? Um milhão? Um milhão! Tem, velho! Um milhão! E aí? E aí? Ele está chegando! Vamos lá, gente! Vem, vamos lá! Ah, eu queria que esses detentos usassem a liberdade para algo mais produtivo, tipo tricô ou canastra. Eu adoro canastra. O Aception mesmo, o Aception mesmo, tem 3.4 milhões. Raramente ele consegue pegar duas mil pessoas na live. Com 3.4 milhões de servidores. Fala, Marlon. É que não entrega, galerinha. Não entrega mesmo porque é muita gente, galera. Não tem como entregar. É muita gente, galera. O Neymar mesmo, tem 15 milhões de servidores. Imagina notificar 15 milhões de pessoas. Tudo bem, não tem que notificar todo mundo, mas pelo menos, sei lá, né, a porcentagem é razoável. Com licença, essa aqui é a minha expressa. 15 milhões não, acho que o Neymar tem mais, né. O Neymar tem 88 milhões. Galera, vocês viram que no celular de vocês, no Facebook, mudou o feed? A primeira coisa que aparece entre vocês, é o que? É o Facebook Watch? Ou o Reels e tudo mais? O que que tá aparecendo pra vocês, galera? A primeira coisa que aparece pra vocês, entra no Facebook. O meu tá aparecendo no Facebook Watch. Parece que aqueles mercenários sequestraram um executivo da Roxxon e colocaram um colete-bomba nele. Se virem você, ele morre. Tic-tac. Tenho que ser rápido e discreto. Atualizou, galera. Agora são quatro abas em cima. Nossa, já falei, já. São quatro abas em cima. Depois eu mostro pra vocês aqui na live. Se eles me virem, o refém vai morrer. Ei, não me machuque. Eu... Eu achei que fosse um objetivo da Riker. Não, não joga o GTA, mano. Eu não aguento mais ver GTA, na verdade, mano. Eu não aguento mais ver GTA. E aí, Thiago? Fala, Thiago. Tudo bem, mano? Eu não aguento mais ver GTA, mano. Não aguento. É mais bonitinho quando eles estão dormindo. Nossa. Dá pra ter feito o máximo ali, velho. Tá bom. Ó, tamo quase completando aqui, hein, galera. Vou fazer aqui. É, eu vou fazer quatro horas e meia, galera, de Spider-Man. E à noite eu vou fazer cinco horas de The Last of Us. Tá? Então hoje serão dez horas de live. Atenção, unidades. Criminosos armados atacando um veículo policial. Agentes perto de Hell's Stacks. Respondam. Tá bom. Eu quero fechar minhas horas logo, galera. Porque eu quero viajar. Porque eu quero viajar uns três dias, eu acho. Viajar. Uns três dias. Viajar pelo mundo. Esse laboratório monitora a saúde da vida marinha. Tem um monte de remédios se precisar. Os efeitos que essas doenças têm. Ó, eu pedi de hoje agora, hein. Nossa. Nenhum ser vivo deveria passar por isso. Parece que os peixes estão com uma infecção bacteriana. É melhor cuidar disso antes que infecte os alimentos. Achei um spray antibacteriano no laboratório pra curar os peixes. É só borrifar na água. E rápido, antes que as pessoas fiquem doentes. Pra mim, falta... Você fala quanto falta? Falta 30 horas. Aposto que o que tá dentro daqueles barris gerou problema. Tenho que tirar eles da água. E aí, Cristiano? Tudo bem? O que eu tenho que fazer aqui, velho? 120. 120. O que eu tenho que fazer aqui, velho? Pode me chamar de amigo da vizinhança ou lixeiro. Ah, tem que chegar mais perto. Esses barris são mais espertos do que os caras que eu costumo enfrentar. Você tá fazendo um live e você ganha dinheiro? Ganho, mano. É meu trabalho, mano. Agora que tá limpo, é o lugar perfeito pra pecar. Eu vivo de lives. Assim, às vezes faz, mas né, quando tá problema. É, se apagar a live já era, perdeu. Tomou direitos naturais, apagou a live e já era, perdeu. Se eu espalhar por igual, vai dispersar por aí. É igual levar, levar... Preciso cobrir uma área maior. É igual faltar de serviço e não levar testado. Os peixes vão passar pra outros peixes. Isso é ótimo, porque eu não tenho como usar teia na água. Com base nas correntes, tem outra área que eu preciso atingir. Mais barris. Com certeza é a fonte das baterias. Vou dar um jeito neles. Uma coisa boa desses barris, eles não me dão tiro. Galera, esse uniforme aqui, ó. Agora vai ficar bonito, hein? Tá vendo? Ó. Esse traje aqui tá legal, né? Qual vocês preferem? Aquele ali? Esse? Ou esse? Qual vocês preferem, galera? Aquele que eu tava, do Tommy Maguire? Ou esse? E aí? Esse daqui é do Espetacular. Só que eu não gosto muito, não. Esse daqui é do Espetacular Homem-Aranha. Só que eu não... Vocês gostam? Eu acho estranho. Esse daqui é do Volta Pra Casa. Esse daqui é do último filme do Spider-Man. O do Avesso. Com compensação, acho que eles não gostam das minhas ironias. Qual que você fala? Qual que você fala? Esse? Esse aqui é o Traje Stark. Esse é legal também, né, galera? Esse é legal também, hein? Venham cá, peixinhos. Isso é bom pra vocês. Por isso que eu nunca tive um aquário. Aposto que alguém vai contar isso com o Jameson como o Spider-Man. Poluindo a água. Tá bom. Preciso de um lugar pra examinar meus amiguinhos e ver se estão curados. Depende, Antônio. Depende. Não é tão fácil como parece. Tudo limpo. Bom, pelos padrões do cais. Nós impedimos uma epidemia antes de começar. Vai ser difícil, Oscorp, dizer que essa estação não tem importância. Não é tão fácil como parece, não, mano. Eu tô nessa vida já há seis anos. De fazer streamer. Luta mais a vida que eu era de jogador profissional de CS. Juntando tudo dá dez anos. Tando toda essa vida de videogame há dez anos. E aí, Soraya, eu acho que o grande problema é esse, né, Soraya. Que estresse. Estamação canal, Giovanni. Estamação canal. E aí, Murilo Xavier. Tudo bem? Estamação canal. Caramba. Caramba. Aqui é vital da Sable. Quero uma atualização de Bevelshell em câmbio. Posto de controle seguro. Zona de fogo livre. Quem? Eu amo Nova Iorque. Não eu perco Nova Iorque. E aí, Vinicius. Nossa, cara. Que apelação, velho. E aí, Vinicius. Eu não vou mesmo da 5 estrelas do Sable International na internet. A tela está quadrada porque o Facebook recomenda mais, mano, ter se formado. Ah, outro desencontro. Aposto que quer saber porque eu voltei a ativa. Se a vozinha ficou meio chato. Meu objetivo é 50 milhões. Que número lindo, não acha? Mas, se você me pegar antes de atingir a meta, eu devolvo tudo e vou me comportar. Meu futuro está nas suas mãos, Spider. Todas as unidades. Agentes solicitados para conter o tumulto público. Tragam equipamentos de Timotin. Agentes, dirijam-se para o Volgaker. Eu estou aqui. Sim, Antônio. Eu vou viajar. Eu vou bater a meta de... de horas, né? Eu vou viajar os últimos dias do mês, né? Que é 29, 30 e 31. Aí, dia primeiro de agosto, estou de volta na China, mano. Pessoal, vocês podem ir na prisão, e essa é a melhor coisa que tem pra... Ah, droga, e esses machinelos? Esse mês de agosto e de setembro São os meses mais importantes pra mim aqui no Facebook São os meses que eu preciso realmente mostrar Não que o meu resultado seja ruim Mas eu preciso mostrar mais resultados, manter os resultados Em agosto e setembro Feliz que eu preciso agradecer de vocês aí em agosto e setembro Pra gente cumprir nossas metas aí Vem, eu te dou um sonho de graça Vou deslocar Não vejo a cidade tão ruim desde... Além de nunca Cumprir os nossos 25 milhões Galera, olha lá Faltam 20 likes pra 900 Bora bater 900 likes, galera Hoje o like tá complicado, mas tá indo, tá indo, tá indo Vamos bater mil likes aí Vamos tentar bater 1.200 Pode ser ou não? O que vocês acham? Free Fire eu não jogo não, mano Free Fire eu não jogo não Achei que podia precisar, senhor Você não tem ideia Nunca vi nada como esse tal de bafo do diabo Os peritos estão sofrendo pra analisar As notícias dizem que foi aqui que o Otto liberou o bafo do diabo Deve ter algum resíduo que eu possa rastrear Depois eu te respondo, Rodolfo lá no Insta Mas a galera é doida pra eu jogar Free Fire aí Tem um resíduo nessa placa Talvez eu possa isolar Depois eu te respondo lá, Rodolfo Beleza Mas a galera é doida pra eu jogar Free Fire Né, galera CPF 1 modificada da Oscorp Definitivamente bafo do diabo Acho que agora eu posso rastrear o caminho da dispersão O rastro tem várias direções Tenho que encontrar a certa O rastro de vapor sobe aquele prédio O rastro passa por esses prédios O rastro entra nesses vãos O que o Otto tava fazendo aqui? Deve ter alguma porta ou um alçapão por aqui Nossa, perca essa missão aqui Sei lá que missão que é essa E aí, Ana Boa tarde Tudo certo Nossa, que coisa fúnebre Cara, esse Esse uniforme aqui é bonito, né galera Que tipo, parece que ele é em alto relevo, tá ligado Parece que é borracha, não sei Hã? Não é? Deve ter um jeito de acender as luzes Não parece que ele é em alto relevo? E haja luz Nossa O Otto tava usando isso aqui como base? Tudo certo, Ana? Não, o Call of Duty Mobile também não Electro Esse é um curto circuito O maior sonho do Electro é virar energia pura O doutor conseguiu modificar o colete dele Pra chegar um pouco mais perto desse objetivo O que é isso agora? Lâmpada UV Hum, não deu certo Cadeira, velho Ela, às vezes, você fica muito tempo Deve ter um jeito de acender aquela luz Sentado Incomoda Eu tô pensando, galera Em fazer 10 horas hoje 10 horas da manhã 10 horas na quarta-feira Me dá uma boa adiantada Só que eu sei que é bem cansativo Fazer 10 horas pro dia E aí, Marcio Não acredito que esse seja o mesmo homem que eu conheci Parece que O Otto e o Lee Têm mais história do que eu pensava Há quanto tempo eles se conhecem? O Otto tá agindo por ódio A interface neural tá exacerbando isso Mas o ódio é genuíno Ele vai destruir a cidade Pra prejudicar o Norman Marcações ocultas O Otto mandou vilões destruírem propriedades da Oscorp pela cidade Ele tá tentando destruir o Império do Norman pouco a pouco O outro Tá, beleza Velho Vulture Já me enrolei com ele A fonte de energia das asas do Vulture Causaram câncer de medula espinhal E o Otto tá fazendo um tratamento experimental pra ele Bom e velho rino Meu segundo russo favorito O Otto desenvolveu um corrosivo Pra libertar o rino do traje Certa agência governamental passou anos tentando e falhando nisso E o Otto levou só alguns dias Cara, o rino deve ser um cara gigante, né velho Parece que o Otto tá procurando pontos fracos na tecnologia da Sable O rino deve ser um cara gigante, né velho Ele deve ser procurando E o pessoal do TMS O Electro vai desativar as usinas da Oscorp Faz sentido Parece que o último estágio do plano é um ataque direto na Oscorp O Rhino vai atacar as propriedades da Oscorp O Scorpion deve estar tentando envenenar o reservatório da cidade O que o Vulture está fazendo na Times Square? O Lee está atrás do antissouro do bafo do diabo Com uma coisa chamada Icarus Galerinha, clica na estrelinha aí, galerinha Vocês estão clicando na estrelinha? Fala nisso, galerinha Depois eu vou precisar da ajuda de vocês, hein Estrelas em Reels Vou precisar que vocês me ajudem nas estrelas Icarus, é isso Nos Reels Que eu postar, hein Olá, Spider-Man Nunca nos apresentamos direito Eu sou o Otto Octavius Não existe Icarus, né? Não Parti não precisa de ajuda para conseguir o antissouro Icarus foi só um truque para atrair você Me atrair? Quero uma carona É tão bom trabalhar para um homem como Octavius Tem um plano B para o plano B MJ, oi Pete? Você está bem? O que foi? Zyron é um acidente enviou 75 estrelas Ressou o trânsito Olha O Lee vai atrás do antissouro Temos que achar o laboratório do bafo do diabo antes dele Estou procurando agora Estou olhando todos os aparatos da cidade Se o laboratório tiver registro, eu encontro Que ótimo Tá bom Até depois, MJ Valeu, Isael Tamo junto Estrelas em Reels, Soraya Eu errado? Enfraqueceu ele Em vez de mandar na live Mandar nos Reels Entendeu? A galera que manda estrelas para mim Vou falar para mandar em vez na live Mandar no Reels E aí, Asta? Quase bonitinho, Electro Você cresceu muito na prisão, hein? Errou Errou feio Errou rude Desculpa Eu não foquei só V É com você Aê, Adrian Sou eu O Spider-Man Tudo o que você está falando Ninguém entende as minhas piadas Nossa velha rixa Acaba hoje, inseto Depois eu vou te explicar, Soraya Certinho Eu achei que ele tinha uma troca saudável Nossa, eu entendi tudo errado na relação Depois eu vou te explicar certinho Para você e para todo mundo Que mandam estrelinhas Eu nem sei se os preços são iguais lá no Reels Isso é mais barato Na próxima, eu te pego E não sei se os preços são iguais E não sei se os preços são iguais Você entendeu Entendeu minha piada Eu estou tão feliz Eu quase pararia de lutar Quase Sinceramente Eu gostava mais Quando vocês eram os sanitários Incrível Que é possível com o trabalho E equipe Oh 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 Todo lado, Iago Eu tenho que respirar Cuida disso Falar nisso Falar nisso Meu Reels Do The Last of Us Que eu fiz ontem O que eu falo para você Cara Às vezes é meio Complicado Você faz um Reels Tudo bonitinho Depois eu vou explicar para você O que aconteceu Cadê os caras É então Não, Saraya Mas o que acontece Espera aí Que eu falo Muito lento Você quer entrar no grupo Ericka Ele não tem a menor chance De novo Roteio ser pessimista Mas acho que vocês não estão avaliando a situação direito Esse leak aí Já tivemos essa dança Dez Vinte Bezes demais Hoje vai ser sua última balsa Nossa Nossa Que trilha sonora Galera Foi sua sorte Muito lento Muito lento Não posso atacar ele Você está em guarda Se tem o cantor do alto Eu prendi ele E aí E aí E aí E aí E aí Essa parte aqui é difícil, hein, velho? GG! GG! O que houve? O Electro tá de castigo. Spider-Man, eu imagino. Se você se importasse com esta cidade, me ajudaria a expor o Osborn como criminoso que ele é. Matando pessoas inocentes? Eu teria restaurado a energia. Você é doente, precisa de ajuda. Eu já tenho muita ajuda. E nós não vamos parar até o Norman ter o que ele merece. Olha que imagem, galera. Nossa, parece um filme, cara. Parece filme, né, velho? Olha isso. Odeio quando eles se juntam. Só preciso... Tomar um fôlego. Cara, se imagina como é que vai ser o próximo, né, cara? Ah, que oração. Cara, vai ser filme, velho. Vai ser filme o negócio, velho. Tem que atualizar, Yuri. Yuri, Vulture e Electro já foram. Faltam quatro. Eu vi. Reparei também que um terraço explodiu na Times Square. Por acaso, não teria relação, né? Você é muito detalhista. Era a base do Octavius. Ele tá usando os vilões pra derrubar a Oscar. O Vulture e o Electro iam atacar os Zinas. O Scorpion vai atacar o tratamento de água. Não sei do Rhino ainda, mas é algo na costa. Já é o suficiente pra começar. E você vai atrás do Scorpion? É, a cidade já tá no limite. Se ficar sem água limpa, talvez não tenha volta. Eu aviso quando eu tiver algum progresso. É um bom plano. E aí, Flávio? Esse pombo conhece a cidade melhor do que eu. Vou falar com o Miles. E aí, Pete, você tá bem? Era isso que eu ia te perguntar. Eu tô bem, mas você e a May estão no meio disso. Estamos ocupados, mas as pessoas precisam de atingir. Eu prefiro fazer alguma coisa do que ficar esperando alguém resolver, sabe? É, eu ouvi dizer. Só toma cuidado pra se proteger. Máscara e luvas. E descansa de tempo em tempo. Isso vale em dobro pra May. Tô fora em... Tô fora em... Tô fora em... Tô fora em... Manda um beijo pra May. E tomem cuidado. Atenção, todas as unidades. Temos confirmações de uma bomba. Vão para Morningside Heights. O bom que é a noite, galera. Agora vai ter um jogo novo, vocês nunca viram jogar. Peguei a chave. Ah não, disparou. Ativou a contagem das outras bombas. Tem que correr. The Last of Us Part II. Vocês nunca me viram jogar esse jogo. Novo, lançamento. Novíssimo. Já me viram jogar esse jogo ou não? The Last of Us Part II? Não, né? Isso, Spider-Man! Quero dizer, obrigado pela ajuda, cidadão. Não foi nada, policial. Tá, agora a gente tem toda a cobertura aqui. Eu tô platinando, eu quero platinar o jogo, galera. Não platinei o jogo ainda, velho. Vocês nunca viram falar do The Last of Us Part II, né? Essa foi a última. Todas as torres da cidade estão funcionando. Talvez a cidade fique um pouco mais segura. Toda ajuda é válida. Será que vamos conseguir, Yuri? Quem sabe. Mas eu não vou desistir ainda. Nem eu. Ah, galera, eu vou fazer também as DLCs, tá? Vai ter mais Spider-Man ao longo da semana aí, tá? Aí eu vou viajar. Aí eu vou pra Dubai. E aí eu não sei quando eu volto, tá, galera? De Dubai. Ah, velho, que mentira, velho. O cara me acertou. Aí eu não sei quando eu volto de Dubai, tá, galera? Sua dedicação aos seus amigos me emociona Não vou garantir que eu vou ter que ficar no mesmo bloco de celas Eu te ajudo Aí vocês vão ter férias Férias não remuneradas Você deve ir para o hospital, recebe oxigênio, só por precaução Aqui é a central da Seiko, com a extensão em Colômbia Central, localizamos e estamos perseguidos com o objetivo É, férias não remuneradas Streamer, streamer é pobre Estão achando que streamer é rico Streamer é pobre Antigamente tinha uma... Eu acho que era você, não era a Guina Era o Guina Nossa, agora eu lembrei Era o Guina Nossa, era o Guina, cara Agora eu lembrei Era o Guina, cara Vai, Lens Esse passeio acaba dentro da Raika Não vai ser tão fácil Nossa, caiu igual bosta Eu sou formado, Juan Em engenheiro civil Sou engenheiro civil, mano Sou formado em engenharia civil com código de doação em engenharia quântica astrofísica Tá observando os pássaros durante a noite? Tava observando as aves de rapina noturnas do parque Quando eu percebi um monte de homens armados com rifles no castelo de Belvedere Valeu pelo aviso, senhorita... Stephanie, me avise se eu puder te ajudar Vou ficar de olho na movimentação daqui de cima Valeu pela ajuda, Stephanie Por que homens armados estariam no castelo Belvedere? Não creio que sejam turistas A moderadora sofre Que isso Soldados do Fisk, isso não é bom Sofre não Cara do céu Os caras são apelação, hein, velho Esse foi o último Vamos ver o que eles estão aprontando Não entendi muito bem o que estava rolando aqui Será que eu consigo tirar alguma informação desse... Pen drive Galera, vamos bater mil likes aí, galera Um pássaro acabou de roubar um pen drive cheio de provas Acho que era um pomo É normal É época de reprodução, então não me surpreende Acho que tem um ninho nas árvores na direção do set do castelo Beleza, vou dar uma conferida Vamos, galera 50 likes pra gente bater mil Bora Ele tem amiguinhos Ótimo Voltem aqui com o pen drive, seus ratos com asas Sente um reforço positivo Pomos são notavelmente inteligentes Notavelmente inteligentes, é É... Aí, pomos Foi mal aquele papo de rato com asas E se a gente fizesse um trato? O que o Beast estiver pagando vocês em All Beast, eu pago o dobro Peguei um deles Mas ele não está com o pen drive Tadinha Pronto, conseguiu o pen drive Vou ver no laptop que o pessoal do FISC estava apontando Bora Tomara que a noite a galera apareça, né? Acho que a noite é melhor, né, galera? Parece que estavam querendo instalar um Worming no sistema de Wi-Fi do Central Park Isso daria a eles acesso a um monte de dados pessoais A noite a galera aparece Até eu usei essa rede Espera Ainda está enviando remotamente Deve ter vários pontos de acesso Sterling, você é minha visão aérea Está vendo algo de estranho no parque? Estou vendo um par de corujões orejudos E mais pessoas perto de um quadro de força Valeu, fica de olho se alguma outra coisa acontecer Preciso chegar naquele quadro de força antes que o upload termine Se não puderem acessar o laptop, não vão conseguir enviar Terceiro foi Descubro, Davi Ele não dá conta de todos Ele não dá conta de todos Mas o Jeff está de saco cheio de você E eu também O homem é batendo! Ninguém mexe comigo, me diga, meu! Mantenham ele no chão! O risco é quase tão empolgante quanto foi quando avistei três mariquitas de francos castanhos. Ei! Acabei de ver dois quadros de força sendo atingidos. Vou te mandar as localizações. Valeu pelo aviso. Melhor eu ir andando. Mais dois? Eu nunca achei que diria isso, mas por que o central parque precisa de uma cobertura de Wi-Fi tão forte? Achei que as pessoas vinham pra cá pra fugir desse lance. Lá estão eles. Preciso tirar eles daquele quadro de força. Ô, Soraya! Me faz um favor! Me faz um favor, Soraya! Me faz um favor! Me faz um favor! Beleza! Agora só falta um! O que é isso? Desculpa, seu espelho! Cuidado! Eu acho que eles me viram. Você tem certeza? Sim. Chegaram aqui uns homens armados. Tranca a entrada do terraço e aguenta firme. Eu tô indo. Você não avisa pra... Ver se você chegará a Stephanie entre os homens do Fisk. Do grupo lá que eu ouviu. Ainda? Por favor. Tão tentando derrubar a porta. Nós sabemos que você tá ajudando o Spider. Abre! Tô quase chegando. Se esconde. Que espalhinha? Ache a menina com binóculos. Spider-Man, matem ele e depois atirem a menina. Lá de cima! Pois enfim! Você se meteu um grande. Eu vou desbordar! Ah, o Fisk que come... Contoros foram acabados com ele! Eu vou desbordar! Ele tá tirando! Eu vou estourar seus biolos, querido! Steven! Ele tá ficando fraco! Soraya! Ótimo! Oh, é! O que? O que? O que? O que? O que? Não. Eu perco? O que? Ah! São umas fofuras. Quer dar uma olhada? Valeu, mas eu acho melhor ficar de olho nos passarinhos que fugiram da gaiola por enquanto. Todas as unidades, prisioneiros em puga em um veículo. Preciso de agentes em pluma em meio. Valeu, Soraya. Esperadinha, quem está no chart aí digita 1. Quem está no chart aí digita 1, galera. Não tem distância. Acho que o Soraya está achando uma live atrasada. Não tem nada, não, Soraya? Acho que o Soraya está achando uma live atrasada. Estimando pra mim, Isil! Estimando pra mim! Não! Não! Esse foi o último. Vamos ver o que eles estão aprontando. Valeu, Soraya. Obrigado. Eu estou numa base da Sable. Parece que tem prisioneiros, mas não sei o que eles fizeram. E eu não quero soltar gente perigosa nas ruas. Eles entregam os bandidos de verdade pra nós. As pessoas presas na base não fizeram nada que eles possam provar. Isso viola um monte de direitos. Tá bom. Obrigado. Eu acho que vou organizar uma fuga de prisão. Soraya, o Romeiro. Então, quando eram pequenos, vocês diziam que era um pacífico-opressor quando eu crescer? É, assim. Bora, galerinha. Vamos comentar bastante aí. Pra gente bater... Tá certo, tá certo, Soraya. Tá certo. Pra gente bater mil comentários. Bora. Legal, né, Daniel? É um jogo que você passa horas e horas jogando e você não quer parar, tá ligado? É a sensação que eu tenho, tá ligado? É um jogo que você passa horas e horas jogando e você não quer parar, tá ligado, 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 tá ligado. Bora, galera. Bora, galera. Bora, galera. Todo mundo digitando da hora aí no chat. Digita aí, galera, da hora. Olha isso, cara, revelação, velho. Olha isso, cara, revelação, velho. Um amigo quer saber no PC mesmo que vem, né? Mesmo que vem eu vou jogar no PC. Spider-Man, eu pesquisei um pouco. Todo mundo que eles prenderam protestou contra as caixas violentas da Sable. Saquei. Eu mesmo estou protestando agora. Depois te conto como foi. Aí vocês não ganham mais nem jogar, né? Nem jogar, assim, mas eu vou... Jogar com o mod, vai ser da hora. Avançando até o alto. Derrubem eles. A gente ferido. Atacar, atacar. Atacar, atacar. A gente ferido. Ele é mais perigoso no ar. Nossa, melhor exploração. Temos um homem ferido. Estão entrando. Qual, Daniel? Esse eu não conheço, não. Ae, vocês fazem isso pela grana, né? Quanto querem pra sair daqui? Pode ser mais de 20. Vamos dar um homem de mentado. Olha aqui pra cima. Valeu, Soraya. Nossa, eu tô... Eu tô viciado nisso aqui já. Os cumbres já vai... Naturalmente. Ah, não. Não, não, não. Vou fazer de novo, não. Caralho. Essa é a parte mais chata do... Do jogo. Uma das mais chatas, mano. De fazer. Tá ligado? E pior é que eu precisava fazer esse posto da Sable aqui, velho. Que faz parte das missões, tá ligado? São unidades. Temos relatos de um roubo. Unidades próximas ao Central Park. Dirigam seu local. Um bolo. Solume. Um bolo. Pinal de novo. Um bolo. 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 Eu não posso deixar o básico de lado. Vai dar, vai dar tudo certo. Você pretende matar um diplomata. É melhor correr. Vai, vai. Nossa, já perdi tempo pra caramba aqui. Vai, vai. Nossa, cara. Não vai dar, não, não. Vai, vai. Soraya, bati 420 mil hoje, Soraya. Vem próximo da perfeição. Você não está dando tudo de si. Tô de boa detendo criminosos. Não preciso matar eles. Nunca tenha piedade. Eu não terei. Esse cara tem problemas. É, 420 mil. Se tudo der certo até o final do mês. Meio milhão. O computador está rastreando bombas na região e elas estão prestes a explodir. Eu tenho que ir. Acho que dá. Seis dias. Oitenta mil. Não tenho muito tempo. Tá, não. Tá bom. Tá indo bem. Tá indo bem. Tchau. 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 Bora, galera Eu sou profissional Galera, vinte o que a gente tá jogando e dinheiro fora As vezes a informação é mais importante do que dinheiro E eu aprendi bastante observando você Galera, vinte e cinco likes para mil Equipes da Sable, aqui é a central Qual é a situação da Grand Central? VBTP, iniciando o patrulhão de olho do Spider-Man Eu consigo tirar ele Tem licença, essa aqui é a linha expressa Eu tenho aqui na base de ligado Tô chegando Sem tocar no chão Ah, que alegria Mais agentes da Sable Vamos colocar já aí VBTP, iniciando o ato Vamos lá galera, 25 likes para mil Desaceio bloqueio central, qual é a situação na Grand Central, bolso de observação ativo, reportando qualquer ação do alvo Que difícil Preciso derrotar ele do ponto antes Vem aqui, vem aqui Olha que belezinha Vem aqui, Camila Vou atar Vou atar Vem aqui O que é isso? Nossa, cara, que apelação, velho. Já perdi o tempo, já, velho. Nossa, já faltou muito ainda pra conseguir... Tão 100%. 83% aqui, galera. Lembrando que eu tô fazendo tudo porque eu quero platinar o jogo, tá, galera? Dessa vez eu não vou platinar. Tô fazendo tudo. Bora, galera. Um like pra mil. Cara, 4 horas e meia de live, já, hein? É, pois é. Eu fiz MBA pra testar cocô de passarinho. Mas, sério, você já deve saber que eles portam doenças que afetam pessoas e a gente precisa garantir que serão saudáveis. Galera, a outra live vai ser às 8 da noite, né? Beleza? Fala beleza aí, galera. 8 horas. Beleza? Tenho que espalhar rápido ou os pombos vão ser tipo ratos com peste bubônica. A melhor chance é soltar nos três maiores pontos de migração. Ainda bem que a estação me disse onde ficam. O primeiro ponto de migração é um parque. Os pássaros devem espalhar a vacina pros amiguinhos. Beleza, galera, ou não? Os pássaros não me aguentam invadindo o território deles. Então, eu devo um favor. Aposto que os Avengers nunca tiveram missões com o cocô. E, Fabiano? E aí, Fabiano? Tá difícil, galera. A vacina vai pelo ar, então vou morrer para as árvores. Tá difícil. Tá bom. Um já foi, faltam dois. E aí, Gabriel? Só esperando o Last of Us? Um spray não vai incomodar pessoas e outros animais. Mas vai curar os pombos. Ou causar o apocalipse dos pombos zumbis. E aí, Gabriel? E só mais um Como o Jameson vai manipular isso? Spider-Man espalha veneno é bem provável Gosto de ajudar os animais Não me chamam de ameaça, não atiram ninguém nem nada E aí, Murilo? Será que é forçar a barra colocar veterinário no meu currículo? Aqui no Trank Pronto, deve agir rápido É melhor examinar uns pombos para garantir Tranquilo e você, mano? Deu certo Nenhum pombo zumbi Tranquilo com um grilo Ah Nikola Tesla alimentava os pombos aqui A mãe do Harry também Lembro que ela trazia a gente Queria contar para o Harry, mas Ele não atende as ligações e nem responde nada Beleza galera Aqui Vamos fazer essa outra aqui já Nossa Tem coisa para caramba para fazer aqui Galera Aqui a central da Seibel Solicitando a atualização de Catedral Ordenamos que um grupo de CB se dispersasse Estamos detendo quem não cumprir A Felícia tá perto do objetivo Preciso acabar com isso Rápido Essa área está cheia de caras de Wall Street. Tem vários alvos para ela. Ela deve conhecer bem esses lugares. E isso me dá uma ideia de como pegá-la. Eu te assustei. Oh! Vou ter espalho que está em cima. Vai ser dela, derrubou nele! Está resumindo. Não deveria ter confiado na Sable. Ela passou nos lites. Beleza. Equipes terrestres. Preciso de uma atualização de Lennox Hill. Polso de observação ativo. Devolta a qualquer ação do álbum. Está morrendo. É, galerinha. Agora, daqui a pouco, eu vou tomar um cafezinho. E me preparar para a próxima live, né? Só quero ver quem vai aparecer. Então, nós instalamos outdoors de LED que poupam energia por toda a área. Essa estação monitora o desempenho deles. Eu só espero que economize dinheiro suficiente para a Oscorp mandar esse projeto. Só quero ver quem vai aparecer, viu? A Oscorp ignorou as instruções e elevou a voltagem, alimentando os outdoors. Se eu não consertar, vão explodir. Pode ter gente ferida. E com certeza fechariam a estação. Preciso usar minhas teias elétricas para fazer as telas desligarem. E não tenho muito tempo. Ô, louco, Soraya. Ah, então vai ter que RH. RH direto. Estou brincando. Deveiam voltar a fazer cartazes manuais. Ah, tem que usar a teia elétrica, né? Estejam avisados de que qualquer tráfego de barco não autorizado da ilha de Manapur. Tenho que ir mais rápido. Tem que usar minhas teias elétricas para fazer as telas desligarem. Entendi, entendi errado. Não tenho muito tempo. Não tenho que usar minhas teias elétricas para fazer as telas desligarem. Tem que usar minhas teias elétricas para fazer as telas desligarem. Eu sempre soube que a Caponice viraria uma arma. Eu tenho que acertar cada tela sozinha. Explosões deixariam esses anúncios mais interessantes. Agora que a ameaça passou, eles podem arrumar os outdoors direito. E eles economizaram uma grana, o que parece ser a prioridade da Oscar. Então, essa estação tá de boa. Beleza, essa estação foi. Agora, nossa, ainda tem mais duas aqui, galera, pra fazer. Ainda tem mais um pombo. Eu não sei onde vai estar esse pombo. Os caras da Sabal tão pegando pesado. É melhor eu ir. Vai existir com alguém que possa revidar. Cuidado! Os caras da Sabal também são só que não podem atirar. Acabem com ele. Os caras da Sabal também são só que não podemos atirar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A GOLERA TUDO ESTÁ QUIETA Chamando todas as unidades, um ônibus de turismo foi sequestrado. Dirixam-se para Flatiron, câmbio! Tem coisa pra caramba fazer, velho Não tenho muito tempo Galera, acho que eu vou fazer só essa missão aqui e vou encerrar a live A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não sei se é horário, mas sei lá Tô com fome Tô com sede Tô com sede Dez segundos Tô com sede 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 de live, tá muito obrigado aí pela companhia de vocês nessas 4 horas, fase 5 de live daqui a pouco estamos de volta aí com The Last of Us parte 2 pra dar aquela brincada aí tá e é isso galera as coisas vão melhorar se Deus quiser, vai dar tudo certo obrigado de verdade aí pela companhia de vocês espero vocês aí às 8 da noite beleza tamo junto fiquem com Deus valeu Samuel, valeu Soraya valeu Juliano tamo junto obrigado é nóis recebi inúmeras ligações relatando que quarteirões inteiros estão sendo dominados por prisioneiros fugitivos da Riker são zonas interditadas pelo vinho de Manhattan vou mandar vocês lá pro JB chega no JB e fala baganque do Dantas tô até sem voz beleza valeu galerinha fui a polícia está na mira de suas próprias armas bom pois então é agora que a coisa fica feia é agora que vamos ver se a Sable International e o Spider-Man são os defensores que afirmam ser esses criminosos nem se escondem eles estão bem à vista desafiando vocês a capturá-los então estamos esperando eu eu a eu eu eu